Presenças tão ilustres, muito feliz da Comissão de Educação receber vocês por um assunto tão relevante e tão importante. Espero que dessa nossa audiência, que foi proposta por mim, aprovada de forma unânime por todos os deputados, dessa audiência, além de nós impedirmos o retrocesso da taxação, nós possamos avançar, porque através da Comissão de Educação, nós possamos estabelecer parcerias que se relacionem ao direito, à cultura, à leitura, ao livro. Então, quero me colocar à disposição. Hoje nós vamos tratar de uma pauta que eu chamaria de reativa, é uma reação nossa, mas eu aprendi no dia a dia aqui que além da reação é preciso ter a proposição, é preciso pensar o que fazer sempre. Aliás, quando a gente pensa o que fazer, a gente se antecipa. As más ideias. Então, essa é a minha disposição de conversar com vocês, a gente retomar o plano estadual do livro, que está parado aqui na Assembleia. Então, quero dizer que estou muito feliz desse encontro e muito honrada com a presença de vocês. Na Comissão, a gente tem alguns ritos e antecede à audiência a votação de alguns projetos. Então, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, que a gente vai fazer algumas votações, geralmente são votações rápidas, e na sequência nós já iniciamos a nossa audiência pública. Está conosco também virtualmente a deputada Laura Serrano, que também é membro efetivo da comissão. Somos duas mulheres aqui na comissão. E nós já vamos dar início aos trabalhos. Primeiro, fazendo essa parte dos ritos aqui da comissão. Então, caso vocês tenham alguma apresentação a fazer, é preciso que vocês encaminhem para a consultoria aqui da casa, por onde eles fizeram o contato com vocês, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, porque a apresentação é feita pela própria consultoria, enquanto vocês estiverem falando, caso alguém tenha alguma apresentação para fazer, está bem? Então, muito feliz de estar com vocês, mesmo que virtualmente. Quando tudo isso passar, espero que recebê-las, e recebê-los aqui presencialmente na comissão de educação. Será uma grande honra. E parabenizar vocês por todo o trabalho e toda a militância. O trabalho que vocês desenvolvem é fundamental, na luta da civilização contra a barbárie. Então, daqui a pouquinho a gente já começa a nossa audiência. Obrigada. 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 A número regimental, com a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputada Laura Serrano e dos deputados professor Cleiton e Betão. Declaro aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a taxação dos livros e o direito à educação e à cultura. A presidência informa que o projeto de lei 1.107 de 2019 será abaixado em diligência ao autor, a requerimento do relator, deputado professor Cleiton. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 845-2019, do qual eu sou a relatora. Eu encaminho a votação nominal ou encaminho como é que ontem já estava sendo feito? Passo a presidência dos trabalhos do deputado professor Cleiton para a votação de requerimento de minha autoria. Em votação ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira para a retirada de pauta do projeto de lei 845-2019. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado professor Cleiton também vota sim. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Projeto de lei 2414-2021, em primeiro turno, de autoria da deputada Leninha, que altera a lei 22.570, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. Sou a relatora e passo a proferir o relatório. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafe altera a lei estadual 22.570, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e da promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso VI, do Regimento Interno. O projeto de lei em análise tem por objetivo ampliar o alcance da política de assistência estudantil de que trata o artigo VI da Lei Estadual 22.570, de 5 de julho de 2017, de modo a garantir o fornecimento de equipamentos eletrônicos aos discentes da Universidade do Estado de Minas Gerais e à Universidade Estadual de Montes Claros, UENG e Unimontes. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a determinação nela contida interferiria indevidamente no orçamento do Poder Executivo, qual goza de competência privativa para formular e apresentar o seu orçamento ao Poder Legislativo e, deste modo, apresentou o substitutivo número 1. Desde o advento da pandemia da Covid-19, das consequentes restrições de circulação e reunião de pessoas, o setor educacional teve de se adequar à sua forma de funcionamento, dada a impossibilidade de ofertar classes presenciais, as instituições de ensino públicas e privadas adotaram o ensino à distância em suas diversas modalidades. Entretanto, como evidenciado em diversas reuniões realizadas por esta comissão, uma parcela considerável dos estudantes das redes públicas de ensino de educação básica e superior não dispõe dos recursos necessários para a realização das atividades escolares nem de meios para obtê-los. Desse modo, faça-se, mister, que a administração pública proveja aos estudantes de suas redes de ensino todos os recursos necessários a seu efetivo aprendizado. Entendemos que os objetivos da proposição em tela merecem ser atendidos, desde que o projeto não encontre empecilhos jurídicos constitucionais à sua tramitação. Consideramos pertinente o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça, estamos de acordo com a apresentação substitutivo para sanar os vícios identificados na forma original do projeto. Entretanto, parece-nos que a proposição ainda é passível de aprimoramento. Por isso, apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer. O substitutivo número 2 acrescenta o inciso 4º ao parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 22.570, de 5 de julho de 2017. Fica acrescido, parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 22.570, de 5 de julho de 2017, o seguinte inciso 4º. Viabilizar aos estudantes o acesso a equipamentos de informática, internet e outros recursos tecnológicos e didáticos, de modo a garantir o seu efetivo aprendizado. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer. Em discussão... Encerra-se a discussão. Em votação, como voto, deputado Betão. De acordo com a relatoria, presidente. Obrigada. Como vota, deputada Laura Serrano. Voto sim. Obrigada, deputada. Como voto, deputado professor Cleiton. Voto com a relatora. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Sergueira também vota favorável. Parecer aprovado. Projeto de lei 1114, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator deputado professor Cleiton, declara de utilidade pública a fundação de apoio à educação tecnológica, com sede no município de Muzambinho. Com a palavra... Nossa senhora. Eu pulei de fase sem abrir a fase. Desculpa. Nós terminamos a discussão de projetos de lei. Agora passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Agora sim, projeto de lei 1114, 2019, em turno único, declara de utilidade pública a fundação de apoio à educação tecnológica, com sede no município de Muzambinho, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado professor Cleiton, com a palavra deputado para seu parecer. informando que o relator da matéria, deputado professor Cleiton, opina pela aprovação do projeto na forma original. Eu mesma que falo isso? Você não quer falar nada? Não? Não. Então, em discussão, projeto... É simples, não é? Isso é simples, né? Isso é a discussão. Em votação, projeto, como vota o deputado Betão? Eu esqueço esse estranho de turno único. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Deputada Beatriz Sergueira também vota sim. Para ser aprovado. Projeto de lei 1335, que dá denominação à Escola Estadual Professora Maria Emília Silva Santos, do Ensino Médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, situada no Distrito Industrial do município de Montes Claros. É de autoria do deputado Tadeu Martins Leites, relator, deputado professor Cleiton. Faça a mesma coisa. O relator da matéria, deputado professor Cleiton, opina pela aprovação do projeto na sua forma original. O projeto está em discussão. Encerra-se a discussão. O projeto está em votação. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto aprovado. Aqui é a mesma fase, não é? Não, não é? Voto não, já. Não vou votar. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado o pedido de providências para a criação, no âmbito dessa secretaria, de uma diretoria ou órgão correlato de fomento às escolas cívico-militares do Estado, que tenha por finalidade a criação, desenvolvimento e a coordenação de um modelo de escola de alto nível com base nos padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares, do Exército, das Polícias Militares e dos Bombeiros Militares, para os ensinos fundamental e médio de Minas Gerais, com as seguintes atribuições. Promover progressivamente a adesão pelas escolas estaduais do modelo proposto de escolas de alto nível, priorizando a qualidade de ensino e a formação integral da criança e do jovem e atendendo prioritariamente escolas sediadas em locais de situação de vulnerabilidade social. Promover a criação de novas escolas cívico-militares baseadas nos requisitos e conceitos técnicos e pedagógicos já testados e aprovados em escolas semelhantes existentes no Brasil. Como vota o deputado Betão? Contrário, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto não. Obrigada, deputado. A deputada Beatriz Serqueira também vota não. O requerimento está rejeitado. Requerimento de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, requerimento de número 7.905 de 2021, em torno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências com vista à garantia de acesso efetivo ao sistema de ensino remoto para os alunos da rede pública, considerando, entre outros aspectos, a falta de ferramentas tecnológicas e internet e a realidade social, parental e educacional de muitos núcleos familiares, em especial nas periferias urbanas e na área rural. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado doutor Paulo, requerimento de comissão 8.020 de 2021, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para revisão da situação das diretoras aposentadas na escola que fizeram opção remuneratória pelo parágrafo 4º do artigo 23 da lei 21.710 e que tiveram seus vencimentos diminuídos. É o caso das professoras apostiladas, né? Como vota o deputado Betão. Favorável. Obrigada. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota a deputada professor Cleiton? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Pela ordem do deputado Bartô. Presidente, muito obrigado pela palavra. Devem aqui apenas enaltecer o pedido de requerimento para discutir charter schools e vouchers para a educação, uma vez que aqui a gente pleiteia por maior liberdade para os pais escolherem aonde querem colocar suas escolas. Então, o voucher caminha nesse sentido, já que o pai recebe um subsídio onde com dinheiro na mão ele pode escolher aquela escola que mais lhe agrada. E também a questão da charter schools, que no caso é passar a escola pública para uma gestão privada. Entendemos que isso é bom porque aumenta o controle do Estado sobre a escola, uma vez que essa escola terá que passar por melhorias nos indicadores do ensino. e se não passar nessas melhorias, deverá responder ao Estado, podendo até mesmo perder a gestão daquela escola. Enfim, só para poder agradecer realmente a comissão por estar votando esse requerimento e também os deputados que irão votar sim. E também enalteceria o nome do Gabriel Mendes, que é um parceiro nosso no gabinete e que está ajudando muito nessa reunião. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Bartô. Nós vamos, eu vou fazer a leitura, a leitura, nós vamos votar os requerimentos em três blocos, considerando os seus autores. Então, vou fazer a leitura do primeiro bloco de requerimentos, que são requerimentos que são de autoria de vários deputados. Requerimento de comissão 8.833, de autoria do deputado Betão. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Educação, pedido de informações, sobre qual cronograma de retomada das nomeações e posse dos candidatos aprovados no concurso do edital 07-2017. Requerimento de comissão 8.332, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhada a Secretaria de Planejamento e Gestão e de Educação, pedido de providências, para que sejam retomadas as nomeações e posse dos candidatos aprovados no concurso do edital 07-2017. Nosso gabinete parlamentar tem recebido relatos de muitos professores, informando a existência de cargos vagos em muitas escolas. Requerimento de comissão 8.831, de autoria do deputado Betão, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos e consequências dos cortes e bloqueios de verbas para as universidades públicas federais. Minas Gerais, com mais de 150 mil alunos, é o estado com o maior número de universidades federais do país, que serão afetados, direto ou indiretamente, em seu funcionamento, suas atividades. As universidades vêm sofrendo sucessivos cortes e contingenciamentos por vários anos, colocando em risco seu funcionamento em algumas situações, até mesmo o risco de fechamento da unidade. De autoria da deputada Andréa de Jesus, requerimento de comissão 8.830, requer que seja realizada visitas às escolas estaduais José Pedro Pereira, Antônio Pessoa, Nilton Martins, La Banca, Pedro Fernandes, no município de Ribeirão das Neves, para acompanhar os impactos da municipalização da comunidade escolar. De autoria do deputado Bartô, requerimento de comissão 8.779, deputado, requer que seja realizada audiência pública para debater alternativas de oferta de educação em Minas Gerais, especialmente nos formatos Charter School e Voucher. Então, esses os requerimentos desse primeiro bloco, como voto, deputado Betão. Desculpa, presidenta. Presidenta. Sim. O requerimento do deputado Bartô é sobre audiência pública? Audiência pública, perfeitamente. Ah, perfeito. Com favorável, presidente. Como Vossa Excelência vota? Com favorável. Obrigada, deputada. A todos os requerimentos. Obrigada, deputada Laura Serrano. Como vota o deputado, professor Cleiton? Presidenta, eu voto sim, mas queria aproveitar aqui também para desejar um feliz aniversário ao deputado Bartô, pedindo que Deus o abençoe, proteja e te dê, nesse dia, muitas alegrias. Deputado, voto sim. Obrigada, deputada Beto de Sergueira, também vota sim. Requerimentos aprovados. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para votação de requerimentos de autoria conjunta, minha e do deputado, professor Cleiton. Obrigado, presidenta. Peço a gentilidade que a senhora faça leitura desses requerimentos, já que eu estou remotamente nessa audiência. Requerimento de comissão 8.768, a deputada Beatriz Sergueira, o deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas do Estado o pedido de informações sobre os impactos atuariais do orçamento do município de Betim, caso haja adesão ao projeto Mãos Dadas do Governo do Estado, que trata da absorção das matrículas dos alunos do ensino fundamental e que atualmente estão sob responsabilidade de oferta do Estado. Requerimento de comissão 8.921, de autoria também, deputada Beatriz Sergueira e deputado professor Cleiton, requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação de contaminação dos profissionais da educação municipal de Varginha pela Covid-19, tendo em vista o retorno de atividades educacionais de forma presencial determinada pela prefeitura do município. Então, estes os requerimentos, presidente. Perfeito. Em votação, como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Beatriz Sergueira? Voto favorável, presidente. Deputado Betão, voto favorável. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Sergueira. Pela ordem, presidente. O deputado Bartô, ele é suplente da comissão e como a titular não está, ele também votaria nessa votação. Perfeito. Desculpe. Deputado, como vota o deputado Bartô? Deputado Bartô, como vota? Acho que ele está com algum problema, presidente. Vou considerar aprovado e devolvo a presidência à deputada Beatriz Sergueira. Deputado Betão, a gente agora tem um terceiro bloco de requerimentos que são de minha autoria. Então, eu solicito à vossa excelência que permaneça com a presidência para que nós possamos votar os requerimentos de minha autoria. Ok, presidenta Beatriz. Assumindo aqui a presidência, eu peço novamente para que a deputada Beatriz Sergueira possa ler os requerimentos. Requerimento de comissão 8.946. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte pediu de providências para que estabeleça o processo de negociação e diálogo com a entidade sindical que representa os profissionais da rede municipal, de modo que sejam discutidas as medidas de protocolo de segurança contra a Covid-19 que foram implementadas pelo Poder Executivo Municipal para o retorno presencial das aulas da educação infantil, garantindo assim a segurança da saúde e a vida de todos os profissionais da educação e da comunidade escolar. Requerimento de comissão 8.945. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as consequências da redução dos repasses orçamentários do Governo Federal para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Crimes, Minas Gerais, Cefete. Requerimento de comissão 8.929. Minha autoria, desculpa. A deputada requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações contendo a relação detalhada por escola e município. A. Número de profissionais da educação por cargo que foram contaminados pela Covid-19 desde o início da pandemia até o presente momento. Número de profissionais da educação por cargo que faleceram em virtude da contaminação pela Covid-19. Número de profissionais da educação por cargo que necessitaram de internação em leitos por contaminação da Covid-19. Número de profissionais da educação por cargo que necessitaram da internação em leitos de UTI por contaminação da Covid-19. Número de profissionais da educação por cargo que afastados por contato direto com outros profissionais que foram contaminados com a Covid-19, todos desde o início da pandemia até o presente momento. Número de comunicações de acidente de trabalho que foram expedidas pela Secretaria de Estado da Educação, profissionais da educação que foram contaminados pela Covid-19 desde o início da pandemia até a presente data. Requerimento de comissão 8.926, requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Educação, pedido de providências para que os estasiários residentes, residência pedagógica da educação, sejam incluídos na campanha de imunização contra a Covid-19 no grupo prioritário dos trabalhadores em educação. Os próximos requerimentos, presidente, são de visita. Então, a deputada que subscreve requer que seja realizada. Visita a escola estadual Simão da Cunha, no município de Betim, é o requerimento 8.820. A escola estadual Renato Azeredo, é o requerimento de comissão 8.803. A escola estadual João Guimarães Rosa, município de Betim, é o requerimento 8.802. A escola estadual Newton Maral, é o requerimento 8.801. A escola estadual do bairro Amazonas, é o requerimento 8.800. A escola estadual professora Lourdes Bernadette, é o requerimento 8.799. A escola estadual Carlos Drummond de Andrade, é o requerimento 8.798. A escola estadual Cândido Portinário, é o requerimento 8.797. A escola estadual Sara Kubitschek, é o requerimento 8.796. A escola estadual Estudante Lívia Mara de Castro, é o requerimento 8.795. A escola estadual professor Carlos Lúcio, é o requerimento 8.794. A escola estadual professora Vera Maria Rezende, é o requerimento 8.793. A escola estadual Silvio Lobo, é o requerimento 8.792. A escola estadual Tito Lívia, é o requerimento 8.791. A escola estadual Gramon Alves Gontija, é o requerimento 7.8.789. Todos para conhecer o projeto político-pedagógico e a infraestrutura da escola, bem como realizar o processo de escuta junto à comunidade escolar, que será afetada diretamente pelo projeto Mãos Dadas do Governo do Estado, tendo em vista a importância da unidade escolar para o atendimento da comunidade na região. O requerimento 8.784 requer que seja encaminhado ao prefeito de Alfenas, pedido de informações sobre o convênio de mútua cooperação estabelecido com a Secretaria de Estado, que em seus termos estabelece a descentralização do ensino da referida localidade, com a adjunção de servidores e a transferência de todas as responsabilidades inerentes para as atividades das escolas estaduais do município, bem como sejam informados todos os valores previstos e acordados com a municipalidade, sendo exibidos os instrumentos jurídicos específicos mencionados na subcláusula segunda do referido convênio. Solicita ainda que a Prefeitura informe se foram realizados os atos e instrumentos jurídicos exigidos pela Lei Estadual 12.768 para que ocorra a absorção do ensino fundamental pelo município de Alfenas. Requerimento 8.783 requer... É o mesmo requerimento, presidente. Desculpa, que é sobre Alfenas. Então, estes os requerimentos, presidente. Ok. Eu entendo que todos os requerimentos podem ser votados em bloco. Perfeito? Ok. Então, em votação, como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim para todos, presidente. Como vota o deputado Beatriz Serqueira? Sim para todos os requerimentos, presidente. O deputado Betão também vota sim. O deputado Bartol, acho que não se encontra mais na sala virtual. Não estou vendo o nome dele aqui. Portanto, os requerimentos estão aprovados. Devolvo a presidência, deputado Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Ângela Paula Ribeiro Barcelos, autor e proprietária da Magia de Livros e Distribuidora. Irian Gomes Starling, autora, editora e artista plástica. José de Souza Muniz Júnior, professor de edição no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefete. Rosana Neto, autora, editora da Letria e diretora da Liga Brasileira de Editores, a Libre. Jaumelice Luz, jornalista e escritora. Rosilene Gonçalves de Almeida, escritora e estudante de pedagogia. Cecília Fernandes de Castro, escritora. Tomás da Câmara, editor. Alice Bicalho de Oliveira, editora. Viviane Henrique Peixoto, representante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades da audiência, passo para a questão de ordem para o deputado professor Cleiton. Obrigado, presidente. Eu queria já agradecer à senhora por atender a questão de ordem. Eu queria pedir aqui um minuto de silêncio. Acabei de receber a informação da morte de uma criança vítima de Covid-19. Sérgio Henrique Ferreira, no Hospital de Passos, na Santa Casa de Passos, após a retomada das aulas na cidade dele. Então, a gente tem aqui discutido nessa comissão, perigo de expor as crianças, de expor os professores, os profissionais de educação e as nossas famílias. E eu quero pedir esse minuto de silêncio. Deixo aqui a minha homenagem ao Sérgio Reis Ferreira e a Laís Amara da Silva, que são os pais do Serginho, como ele era conhecido, da cidade de Nova Resente. É a vítima mais jovem da região da MOG, que é um consórcio de municípios do Sul, Sudoeste de Minas Gerais. Então, peço um minuto de silêncio em honra a essa criança vítima dessa doença terrível que não tem escolhido mais idade. Obrigado. 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 Fica aí a nossa homenagem, a nossa solidariedade à família e o nosso compromisso de luta. para que a gente continue lutando contra essa política da morte que nós enfrentamos no país. Nós continuamos lutando por vacina para que a gente não tenha que fazer mais minutos de silêncio pelas nossas crianças que começam a morrer por Covid-19. Fica aí esse nosso compromisso, que eu sei que é do professor Clayton também, também é do professor Betão, porque nós fazemos cotidianamente a política a favor da vida, portanto, uma política que denuncia, né? E nós tentamos permanentemente interromper esse ciclo de política da morte e de genocídio que o nosso país está vivendo. Quero, então, ao iniciar os nossos trabalhos, professor Clayton, professor Betão, essa audiência, eu me inspirei, primeiro, na importância do livro, da cultura, da leitura, e me inspirei também na necessidade de que a Assembleia Legislativa participasse dessa discussão contra a taxação dos livros. A Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública a respeito e não vejo como nós, na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, poderíamos ficar de fora de um assunto tão relevante. Considerando, inclusive, que na legislatura passada, a Assembleia começou a construção de um plano estadual do livro, com várias etapas já cumpridas. Nós acreditamos na leitura e na educação como um instrumento de saída da barbárie que nós enfrentamos todos os dias, e por isso, então, nós realizamos essa audiência de hoje. Na perspectiva de que as audiências, como nós já somos tradicionalmente conhecidos na Comissão de Educação, é o momento da escuta da comunidade, da sociedade, de trazer assuntos com ponto de vista das pessoas que fazem a luta, de forma organizada na sociedade, e a escuta, quando nós a fazemos, ela nos inspira em novas ações parlamentares. Então, o objetivo dessa nossa audiência é fazer a refutar e dizer por que refutamos essa proposta do governo federal, da taxação dos livros, mas dizer também da importância do direito à cultura, do direito ao acesso ao livro, e de como nós, na Assembleia Legislativa, podemos fortalecer essa luta. Então, eu me sinto, eu dizia antes, no início das atividades, que eu me sentia muito honrada, com a presença de tanta gente fina, elegante e sincera, de tanta gente que faz lutas importantíssimas no nosso Estado e no nosso país, e acredito que hoje seja um dos momentos mais ricos da nossa Comissão de Educação. E dizia também que, além da nossa tarefa de resistir aquilo que é ruim, que é o que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro, nós também temos a tarefa de sermos propositivos, a partir do trabalho que cada um de nós exerce. Aqui no Parlamento, nós temos tido essa tarefa, e cada um e cada uma convidado e convidadas dessa audiência pública para trazer as suas contribuições. Então, nós vamos escutar, fazer dessa audiência um momento muito rico, e ao final, encaminhamentos que nós possamos ter, enquanto Assembleia Legislativa, através da Comissão, nós apresentaremos em próxima reunião da Comissão, em forma de requerimento, igual vocês viram hoje, esse tanto de requerimento é resultado de audiências públicas anteriores, que nós realizamos nas últimas semanas. E espero que, a partir dessa audiência, a gente estabeleça laços afetivos, porque eu acho que a política também é feita com afeto, e laços de compromisso para que nós, aqui na Assembleia, fortaleçamos a luta em defesa do direito à cultura, do direito à leitura, do direito da população ter acesso aos livros. Então, me sinto muito honrada e muito feliz de fazermos essa pauta, embora seja também uma pauta de denúncia à política do governo federal. Então, somou aqui com a gente, entre os nossos convidados, o querido Luciano Mendes, que a gente conhece como representante da SBPC, então, que muito nos ajuda na pauta da ciência, mas que hoje está nos ajudando, porque o Luciano Mendes é escritor. Inclusive, eu tenho a honra de ter o seu livro lá na minha pequena e humilde biblioteca. Então, é um prazer termos todos e todas aqui. Eu quero começar, então, queria combinar com vocês, que nós possamos, cada convidado e convidada, ter uma intervenção de até 10 minutos, de modo que nós possamos escutar todas as pessoas de forma tranquila. Por ser uma audiência virtual, as pessoas podem participar pelo chat, que fica disponível durante toda a audiência pública, colocando os seus comentários, os seus posicionamentos, que a gente vai registrando aqui ao longo da audiência. Então, eu queria começar convidando a Viviane Henrique Peixoto, que é representante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, para trazer sua consideração. E depois eu vou chamar a Rosana Neto, que é da Liga Brasileira de Editores. Se me permitam, se cada um de vocês puder dizer, apresentar também o movimento para a gente, de forma que todo mundo que está nos acompanhando conheça o que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, um pouco o que ela faz, porque a gente também ajuda a ampliar os horizontes de todos que estão nos acompanhando nessa audiência pública. Viviane, é um prazer enorme tê-la aqui na Comissão de Educação e audiência. Com você a palavra. Então, bom dia. Eu represento, como foi dito pela deputada Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, nós estamos atualmente com 120 bibliotecas, sendo que oito delas fazem parte aqui do estado de Minas Gerais, divididas nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Santa Luzia e Sabará. E também, como foi colocado, que é importante pensar nas políticas públicas da área do livro, assim como a deputada disse que vai dar seguimento ao plano estadual. E é muito importante, já gostaria de dizer que tu podes contar a comissão com a rede Sou de Minas Uai, que é a rede local do estado de Minas Gerais. Então, aqui eu represento o Brasil que lê, que escreve, e que o consumidor final não é aquele que compra diretamente o livro, mas que tem o acesso à literatura, à informação, por meio das bibliotecas comunitárias. E as bibliotecas comunitárias, elas, por muitas vezes, são o único equipamento cultural nas periferias, porque nós temos consciência que elas surgem da ausência do estado. Mas é importante também ressaltar que elas surgem do desejo das comunidades que entendem a força da literatura, do livro e da escrita, para se inserir como um cidadão pleno. Então, as bibliotecas comunitárias, elas têm esse foco de transitar entre a educação e a cultura. Tanto que, quando surgiu, em 2006, o Plano Nacional do Livro Leitura, ele foi uma portaria interministerial do instinto Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Então, quando a gente fala em biblioteca comunitária, a gente também dá luz às diversas linguagens culturais existentes. Nós fomentamos também a cultura daqueles territórios, porque isso faz com que os leitores, as comunidades, elas mudem o olhar sobre si mesmas. É bem relacionado mesmo à autoestima, porque geralmente é considerado, tudo assim é muito centralizado, então, as pessoas sempre se consideram à margem, sem ter direito ao acesso à cultura e à educação. Então, é isso que acontece, nós fazemos esse contraponto em que nós valorizamos as periferias, os territórios que estamos situados, damos acesso à cultura letrada, que isso é muito importante e é fundamental. Então, assim, porque geralmente as pessoas têm ideia de que isso é inalcançável, e nós sabemos o quanto, pensando até na questão do transporte, o quanto é difícil uma pessoa que está na periferia ter que se dirigir até o centro para acessar a cultura. Então, é isso que as bibliotecas comunitárias fazem, a partir sempre da cultura letrada, do livro, como um objeto de transformação individual e social, sempre à frente de todas as ações de leitura e cultura que existem nas bibliotecas. Nós sempre trabalhamos também com o enraizamento comunitário, com o mapeamento dos territórios. Então, assim, nós sempre fazemos parceria com as escolas, tanto que as bibliotecas podem ir até a escola fazer ações de leitura, como também as escolas podem vir às bibliotecas. O centro de referências de assistência social, as associações, então, todo esse trabalho é feito. Nós temos uma tecnologia social, que é chamada Programa Prazer em Ler, que se divide em nove eixos, para que nós possamos fazer essa construção e esse trabalho dentro das nossas periferias. E aí, com todo esse trabalho existente, pensando que em termos de Brasil, muitas outras bibliotecas comunitárias existem, ações de leitura, a gente ouve muito falar em gelotecas, psicotecas, ações, existem muitas. Por quê? Porque isso é uma forma também, falando sobre isso, é uma forma também de mostrar o quanto é frágil o discurso de dizer que só rico lê. Então, a gente tem todo esse trabalho, aí nós nos deparamos com o discurso do ministro Paulo Guedes, que ignora esse Brasil real. Então, e quando foi, se fala muito, Jorge Amado, que foi deputado, que em 1946, ele fez a previsão de não incidência dos impostos, e é importante a gente pensar assim, por que que isso foi feito? Foi feito exatamente para proteger a circulação de ideias. Porque é isso, né? Uma periferia que tem, que reconhece os seus direitos, que é crítica, que lê, escreve, interpreta, e não só para um Brasil como um todo, porque eu acredito que a situação que nós estamos vivenciando hoje está muito ligada, eu gosto sempre de lembrar do Darcy Ribeiro, a essa crise na educação, que não é uma crise, é um projeto. Então, esse vínculo todo, ele foi uma forma que o Jorge Amado, à época, trouxe também para proteger essa circulação de ideias, porque ele já se sabia o quanto isso é danoso quando nós temos um governo que preza pelo autoritarismo, pela arbitrariedade, e que foge realmente de um Estado democrático de direito. Então, na prática, para nós, a proposta da reforma tributária, na verdade, ela transforma a política de Estado em uma política de governo, quando é dito que a tributação, ela também vai ser usada, esse recurso para a doação de livros. E, assim, isso é nitidamente uma política de governo, e é um projeto de lei. A taxação dos livros, as taxações em si, do CBS, ele está ferindo ali o direito constitucional, porque a cultura e a educação são direitos constitucionais. Então, sim, nós temos as políticas do Plano Nacional do Livro e Leitura, Política Nacional de Leitura e Escrito, e também Projeto de Lei, que é o fundo para a leitura, que é exatamente para dar subsídio para as políticas públicas existentes no nosso país, para a área do livro. Então, em vista de tudo isso, a taxação proposta pelo ministro da Economia e endossada também pela Receita Federal, ela não pode simplesmente passar por cima da constituinte original de 46, depois nós tivemos também emendas para garantir a não tributação em 67, se não me engano, e depois, em 88, sempre se manteve isso e em nenhum momento, nem governo, isso nunca foi questionado, porque se sabe da importância do acesso à cultura. Eu sempre digo também, e todos nós que trabalhamos com a reginação de bibliotecas comunitárias, que o livro, ele não pode ser cerceado. Já foi dito, 12% a taxação, mas lá no produto final, esse valor vai subir para 20%. As bibliotecas comunitárias, elas fazem diversos movimentos de mobilização de recursos para comprar um acervo. As bibliotecas trabalham com literaturas afirmativas, nós temos uma proposta bem concretizada de política antirracista, e isso se dá através da literatura, de um acervo qualificado, que também represente a característica de cada comunidade. Nós temos bibliotecas em aldeias indígenas, nós temos bibliotecas rurais, então, todo esse movimento é executado. Então, assim, o direito à educação e à cultura, reforço, eles são contos constitucionais, o livro é um objeto que transita nesses eixos, ele é um insumo básico, estruturante, ele é um fomento de conhecimento, informação, entretenimento, cultura e educação. Em vista disso, a gente também tem uma ideia bem clara do porquê que, então, se tenta taxar esse livro não transformar o Brasil num Brasil que lê realmente, porque isso traz também um povo crítico e que não vai ser facilmente manobrado por essa avalanche de fake news que a gente vê hoje em dia, porque a informação é muito rápida, é muito volúvel. Então, a gente luta contra isso, nós também defendemos o direito humano à leitura e o direito humano, ele é estruturante para que nós possamos lutar por outros direitos, porque, mais uma vez eu digo, se nós não sabemos ler, escrever e interpretar, nós não vamos exercer a nossa cidadania, né? Então, eu deixo aqui a frase da Emília Ferreiro que diz que o exercício pleno da democracia é incompatível com o analfabetismo. Muito obrigada. Gratidão é nossa pela existência da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, pela luta e pela militância de vocês. Então, nós é que agradecemos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Passo na sequência a palavra para a Rosana Neto, autora, editora da Letria, não sei se eu falei certo, Rosana, você me corrija, por favor, e diretora da Liga Brasileira de Editores, a Libre. É um prazer tê-la aqui conosco, uma honra. Espero que, em momento breve, depois de vacinados, nós possamos recebê-la aqui presencialmente na Assembleia, na Comissão de Educação. você a palavra. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito agradecida por essa iniciativa da deputada Beatriz Serqueira. Estou vendo aqui colegas muito queridos, a Lei da Reis, que é coordenadora do coletivo Minas pelo Livro, que é um coletivo de editores mineiros, editoras pequenas, editoras mineiras, independentes, a jornalista Lei da Reis está aqui. Está aqui também o Thomas Adur, que é o presidente da Liga Brasileira de Editoras e, desde já, deputada Beatriz Serqueira, eu gostaria de solicitar que, logo após a minha fala, passar a palavra ao Thomas. Eu não quero tumultuar, é porque o Thomas tem um compromisso com a filha dele, Alice. Então, logo em seguida, o Thomas pega a palavra. Mas aqui a Jaume Elice, a Cecília Fernandes de Castro, a Alicia, a Rosilene, o Luciano, o Zé de Souza Muniz Júnior do CEPET e a Viviane Peixoto, que abriu brilhantemente. Viviane fez um panorama maravilhoso. e, Viviane, quando você estava me falando, eu me lembrei de um livro de uma autora mineira, professora da UFMG, da Faculdade de Letras, que se chama Sônia Queiroz. A Sônia Queiroz tem um livro, aliás, eu sempre me socorro nos livros, em todos os momentos, até o momento em que o livro está sendo massacrado, eu vou atrás deles. E ela fez esse livro em parceria com a Marina Inês de Almeida, eu vou mostrar para vocês, chama-se Na Captura da Voz, as edições da narrativa oral no Brasil, é esse livro aqui, que é também de uma editora mineira, Valente, que é da Autêntica, da Rejane Dias. Então, eu gostaria de ler para vocês apenas o primeiro parágrafo do livro, para que nós tenhamos uma dimensão da profundidade da raiz do nosso problema. Em fevereiro, primeiro mesmo, vou ler para vocês o primeiro parágrafo, em fevereiro de 1747, Antônio Isidoro da Fonseca instala a primeira, porém pequena, tipografia na bela cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, cidade do meu colega Thomas Ador. Mas, uma provisão endereçada ao governador da capitania, manda fechá-la, apreendendo o material e remetendo tudo para Lisboa no dia 6 de julho do mesmo ano de 1747. depois de Antônio Isidoro da Fonseca, não houve mais tipografia no Brasil até 1808, quando foi instalada a impressão régea. O governo português controlava com rigor a leitura dos brasileiros, proibindo terminantemente a publicação e censurando a comercialização e o consumo. Em 1814, publica-se o catálogo de livros defesos neste reino, ou seja, proibidos. Despacho do Desembargo do Passo, de 23 de março do mesmo ano, proíbem, pasmem, a posse e a leitura das fábulas de La Fontaine traduzidas em Portugal por Francisco Manuel do Nascimento. Bem, esse é o primeiro capítulo, é o primeiro parágrafo desse livro e ao longo da história das tipografias, jornais, publicações, livros, no Brasil e políticas públicas, nós vemos censura, avanços e retrocessos. Eu participei de muitos avanços assim como a Viviane e agora nós estamos vivendo um momento de retrocesso profundo ou para dizer a própria palavra da deputada Beatriz, um momento de barbárie, de terra arrasada. Os momentos de avanço dos anos 2000 para cá nós tivemos políticas públicas fortes, nós tivemos e eu participei como editora da Letria, como presidente da Câmara Mineira do Livro por dois mandatos, como agora no segundo mandato como diretora da Liga Brasileira de Editoras, como participante do coletivo Minas pelo Livro que a Lei da Reis aqui vai falar daqui a pouquinho e como coordenadora geral do plano estadual do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do Estado de Minas Gerais, coordenadora geral representando a sociedade civil. Então, nessa época, nós viajamos o Estado todo, fizemos audiências públicas com a equipe do projeto nas cidades, a Lei da Reis estava junto e nós discutimos essa lei à exaustão, fizemos o melhor anteprojeto que podíamos, foi entregue ao governo, o governo estadual acabou, o anterior, entrou o atual governo Zema e o projeto dorme placidamente e não temos notícia desse projeto ter andado. Parou. como, aliás, agora nós temos isso que a Viviane falou, da inclusão do livro na reforma tributária do governo federal e a Viviane falou muito bem que a taxação é de 12%, mas o impacto final vai dar 20% nos preços das publicações e Viviane falou também, lembrou bem que pobre ler isso é provado no último levantamento da do da Nielsen que faz aquele levantamento de vendas e consumo etc e no Retratos da Leitura pelo Brasil nós temos esse dado eu até tinha mandado para o pessoal passar aqui para a gente o gráfico mas não foi possível passar o que eu queria concluir senhores e senhoras para a gente continuar o nosso debate é que nós tivemos avanços importantes como o Plano Nacional Biblioteca da Escola Políticas Públicas Excelentes o PNLE o Plano Nacional Livre de Leitura que teve à frente o Castilho Zé Castilho Marques Neto que é um amigo querido e que a lei inclusive sancionada ficou com o nome dele é a lei Castilho e nós tivemos muitos avanços muitos muitos avanços né e agora nós temos um vocês estão me ouvindo deu aqui que estava instável agora nós temos um PNLD um Plano Nacional do Livro Didático e tem um braço um braço que é o literário quer dizer acaba-se com o PNBE cria-se esse PNLD com esse braço literário que praticamente parece que foi forjado para os grandes grupos né os pequenos como diria minha mãe tem que rebolar tem que sapatear para conseguir passar algum livro e mais eles o edital formata o edital exige um determinado tamanho ou seja falando de livro infantil que é a área da letria da minha editora você joga fora toda a experiência literária estética sensorial que as crianças que é a idade assim que a imaginação está assim a mil né que é o momento certo de oferecer livro de fortalecer a linguagem de desenvolver a linguagem de desenvolver o pensamento aí você formata os livros do mesmo tamanho do mesmo jeito e despreza todo um trabalho dessa cadeia editorial que é formada de muita gente então eu só queria concluir dizendo que nessa luta nós temos que lembrar que essa taxação é um absurdo o mercado do livro deve ser protegido defendido devem ser instituídas mais e melhores políticas públicas em favor do livro da leitura da literatura das bibliotecas das livrarias das editoras das distribuidoras enfim toda essa turma da cadeia do livro porque as pessoas não tem noção o que é um trabalho de editor né e no trabalho que o professor Aroube Seravulo Cereza que é professor doutor da UFSCar que também é diretor da Liga Brasileira de Editoras ele me mandou aqui falando que tem o Robert D'Arton no século XVIII que escreveu O Grande Massacre dos Gatos ele já fez um estudo sobre o trabalho do editor e ele ficava como dizia também a minha mãe bobo de ver ele ficava pasmo de ver como que o editor até hoje né por isso que o valor simbólico do livro é tão importante porque o editor quem dera se nós editores que estamos aqui ficássemos apenas apreciando textos e fazendo as edições seria um céu né mas não nós temos que correr atrás de tudo nós temos que correr atrás de editais nós temos que escrever nossos livros de ter um trabalhão danado temos que negociar os débitos com as livrarias que não acertam nosso produto é o único que é consignado ninguém consiga nada as pessoas vendem né então como eu vou pôr um queijo ali no supermercado consignar se vender bem se não vender amém isso não existe isso só existe aqui no Brasil com o livro a gente consigna e depois tem que suar pra receber então nós tivemos uma retração muito grande no ano passado enxugou nós vendemos muito menos então os números eu vou deixar com o Tomás porque ele deve estar com tudo aí na ponta da língua e eu só quero concluir dizendo isso é o livro é um bem simbólico que significa muito que representa muito então pra falar como que o simbolismo do livro é interessante há pouco tempo atrás nós tivemos uma novela na TV Globo olha o poder né que tem uma novela que o personagem do Fagundes era um editor e depois que todos os livros que o Fagundes indicava pra Grazi Massafera que fazia o personagem que era tipo um assistente dele lá os livros rachavam de vender nas livrarias porque o Fagundes falou então o que que nós precisamos para além das políticas de Estado como bem frisou a Viviane e não de governos que passam e esse vai passar em nome do Senhor da Glória como diz o Gil do Vigor esse vai passar e nós é temos que começar da agora esquentando as nossas baterias para tentar emplacar as políticas que nós queremos ver de novo de pé fortalecida depois dessa destruição nós vamos participar da reconstrução nacional da leitura do livro e nós temos começado agora tanto que o Tomás eu tenho certeza que ele vai falar também de um seminário que nós vamos fazer em julho sobre a lei do preço fixo do livro nós vamos fazer nós já estamos convidando grandes figuras até Felipe Neto vai participar para vocês terem uma ideia é que o Felipe Neto agora que é um youtuber de muita influência ele no Twitter dele todo dia ele indica um livro não sei se vocês acompanham o trabalho desse rapaz mas ele está fazendo uma revisão dos valores dele muito interessante e está agora indicando livros e seja bem-vindo ao fronte Felipe Neto não tem problema nenhum meu amigo quer ficar do lado da trincheira você vai ver o que é bom mas é luta mas é muito gratificante então pessoal o livro é um bem simbólico de inquestionável valor nós devemos protegê-lo e lutar contra qualquer orquestração feita para destruí-lo o livro já venceu guerras o livro já venceu inquisições o livro já venceu fogueiras regimes totalitários e vai vencer mais isso mas nós temos que estar juntos nós temos que estar unidos então eu agradeço a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira pode contar comigo para tudo como se diz é hashtag conte comigo para tudo porque nós estamos juntos nesta verdadeira guerra muito obrigada e se a deputada Beatriz me permite passar a palavra para o Thomas Adur que é o presidente da Liga Brasileira de Editoras porque ele tem um compromisso com a Alice filha dele obrigada obrigada Rosana como eu disse também para a Viviane nós é que agradecemos todo o seu trabalho e todo esse histórico nos serve de inspiração para fazermos a luta aqui parlamentar então vamos ouvir o Thomas Thomas muito obrigada também pela sua presença conosco é uma honra tê-lo aqui com você a palavra bom dia a todos obrigado pelo convite deputada Beatriz fica até complicado falar depois da Viviane e da Rosana porque elas abordaram tantas coisas amplas mas eu vou tentar aqui eu botei cinco pontos que eu considero fundamentais que eu sou economista também para o mercado para a gente ter um quadro mais amplo do que é o mercado editorial então vai ser rápido os cinco pontos são só para a gente pensar e depois pode se discutir isso o primeiro ponto é o seguinte o mercado editorial brasileiro é muito pequeno ele fatura por ano cinco bilhões de reais então um imposto sobre esse mercado teria um efeito irrelevante para o caixa do governo então esse é o primeiro ponto o segundo ponto que esse imposto teria um efeito perverso no próprio governo porque o governo é o maior comprador de livros do Brasil então se você taxa um livro e o próprio governo vai pagar imposto está indo e voltando então não faz sentido então reduz mais ainda a arrecadação do governo o terceiro ponto que é um ponto importante que a Viviane também tocou o Brasil precisa de educação as pessoas que leem não são só da classe rica como o nosso ministro fala e a gente tem que investir muito em educação só que para investir em educação é um apoio de todos os governos em todas as suas esferas tanto municipal estadual como federal por quê? é uma conta muito errada eu gosto de quebrar paradigmas que diz que o brasileiro lê dois livros por ano e isso é um erro não é verdade na verdade a venda no Brasil é de dois livros por ano na média se vendem 300 400 milhões mas o brasileiro um livro no Brasil é lido por pelo menos cinco pessoas então os brasileiros leem muito mais então esse é um ponto importante que eu quero tocar é eu fiz a minha dissertação de mestrado pela PUC em 1998 que eu analisei o mercado brasileiro e até hoje mais de 30 anos o Brasil continua vendendo de 300 a 400 milhões de exemplares por ano o que é muito pouco é claro que temos que considerar que hoje nós temos outras mídias que estão concorrendo com o livro a gente fala de Netflix o streaming de tudo de música então o tempo ficou limitado mas a gente tem que investir e trabalhar para conquistar os leitores para isso eu confesso aí é pessoal eu leio li a minha vida inteira indo para o trabalho no metrô e me incomoda entrar no metrô hoje e não ter lugar para eu sentar não para eu poder sentar mas é porque eu queria ler continuar lendo e as pessoas não estão lendo elas estão no celular doentes com aquilo ou falando ou mandando mensagem ou lendo notícia inútil entendeu ou jogando então vamos estimular a leitura acho que não devia existir em smartphone mas isso é uma opinião minha esse foi o terceiro ponto o quarto ponto é que a gente já sabe por experiência que a redução do PIS e COFINS em 2001, 2002 agora não lembro exatamente o ano ela causou não só a redução do preço do livro mas como aumento da venda então já se provou que o imposto melhora o mercado em todos os sentidos não só na venda mas no preço para o leitor final que é esse terceiro ponto a gente tem que estimular o leitor se o livro for caro os leitores vão ler menos ou comprar menos e o quinto ponto que eu queria falar é que o imposto afetaria principalmente os pequenos editores a Rosana falou muito bem que esse PNLD o plano de compra de livro do governo praticamente as grandes dominam ele e com o imposto o que que aconteceria? os pequenos seriam mais prejudicados porque os pequenos fazem edições que muitas vezes a gente descobre não numa livraria apesar de eu amar as livrarias e ter uma parceria com todas elas mas são edições pequenas custosas o custo que a gente tem para produzir um livro que venda 300 exemplares é o mesmo que uma editora grande tem para produzir um livro que vai vender 30 mil exemplares então o nosso custo é maior o 12% de imposto ele aumentaria o preço do livro em 20% para as grandes editoras para as pequenas aumentaria pelo menos 20% mas pela minha conta poderia aumentar até 50% e se aumentar 50% os editores pequenos vão desaparecer porque eles não vão ter como competir no mercado e ter livro e vai ficar uma pobreza cultural porque menos títulos vão ser publicados esses são os pontos que eu queria falar e a Rosana levantou que a Líblia da qual eu sou presidente é uma liga brasileira de editores com 150 editoras independentes e pequenas nós vamos fazer um evento em final de julho sobre a lei de proteção ao livro e eu mudei um pouco o termo em vez de preço fixo que assusta as pessoas se o preço é fixo não vai ter mais desconto não é isso é um preço comum para que a gente beneficie toda a cadeia você vai comprar o livro com o mesmo preço num grande player na internet que eu prefiro não citar o nome na livraria pequenininha de bairro na cadeia de livrarias então não importa o que a gente faz se a gente vê o preço caro de um livro na livraria a gente chega na internet e vê ah, naquele site está mais barato a gente não pode fazer isso porque senão a gente quebra toda a cadeia a gente quebra os distribuidores os livreiros então não pode continuar assim vamos tentar apoiar uma lei do preço comum para que você não tenha mais aquela questão é como se você fosse numa cadeia de fast food você não vai naquela loja duas quadras depois que lá eu vou conseguir um despontinho não tem isso aquele sanduíche é a mesma porcaria em qualquer lugar mas o preço também é igual e o livro não é uma porcaria é uma maravilha então compre e valorize porque o livro do Brasil não está caro calma ele está caro para a renda do brasileiro mas ele não está caro comparativamente com o mundo o preço do livro do brasileiro não acompanhou a inflação nesses anos e os editores pequenos ganham muito pouco porque a nossa margem é mínima e a gente banca um livro para quem sabe um dia recebeu da livraria e o ano passado as vendas foram muito piores porque o pequeno depende de feiras e eventos que não tivemos no ano passado e eu tenho que agradecer muito ao estado de Minas Gerais e a Rosana que todo ano que ela toca ela faz a primavera dos livros que é o evento da Libre em Belo Horizonte que é fantástico esse evento começou no Rio foi feito e por questões políticas que eu não vou entrar em detalhes nos últimos quatro anos no Rio de Janeiro não houve porque o prefeito também não acreditava em livro então foram os quatro anos que não teve apoio para a gente realizar esse evento no Rio mas sempre teve em Minas então continue apoiando os eventos era isso obrigado por ouvirem Obrigada nós que agradecemos muito vou passar para as considerações o deputado professor Clayton e na sequência nós vamos continuar a ouvir nossos convidados e convidadas caso algum convidado também tenha alguma dificuldade com o horário até porque a gente fez uma série de votações antes só pedir aqui no chat que a gente vai reorganizando a ordem de falas é muito importante presença de todo mundo está sendo muito rica essa nossa audiência e passo para as considerações então do professor Clayton que é membro efetivo dessa comissão Presidente obrigado quero saudar todos os nossos convidados aqueles que estão também nos assistindo primeiramente queria parabenizá-la pela proposta de discussão desse debate tão importante e também de ser tão coerente com aquilo que está acontecendo aqui vocês estão remotamente mas eu acabo de ganhar de presente um livro da minha presidenta aqui da comissão já que foi meu aniversário sexta-feira a gente não se encontrou então está bem coerente com aquilo que que ela defende com aquilo que nós defendemos aqui também nessa comissão eu vou ser muito breve porque eu acho que nós temos um grande número de pessoas com muita propriedade para tratar desse assunto mas eu não poderia também como autor de três livros vou publicar um quarto agora e como historiador de me furtar desse debate até para que a gente analise aquilo que está por trás dessa taxação é acho que foi a Rosana que citou e com muita propriedade a questão do que está acontecendo aqui como algo que é inerente aos chamados estados totalitários a gente viu práticas de outras formas nos diversos regimes fascistas mas a gente está vendo aqui de certa forma uma reprodução daquilo que aconteceu no pós-64 quando autores de livros quando se tinha aquele pensamento que é um pensamento que foi retomado nos dias de hoje de que esses formadores de opinião que são os autores que são professores universitários etc são agentes do comunismo e por aí vai e aí a forma hoje de se perseguir a cultura de se perseguir esses autores é exatamente através dessa taxação absurda que retira uma conquista de 75 anos da nossa história interessante porque quando a gente vai fazer uma análise deputada Beatriz Ferqueira de 130 países onde se existe taxação de livros nós não encontramos nenhum na América Latina e de repente se fala numa taxação de 12% mas aí eu trago aqui para encerrar a minha fala que além dessa perseguição a intelectualidade a ciência pesquisa como um todo está aquilo que o Pierre Bourdier que é um autor que eu gosto bastante ele chama de o âmago da distinção como é que você distingue as pessoas ele fez um trabalho analisando a classe trabalhadora francesa e aí a conclusão dele é o seguinte casa e comida a gente oferece acesso a cultura e livros não é essa aliás é esse o segredo da distinção ao longo da história do Brasil nós vimos isso te dou casa comida roupa lavada cultura e livros não por isso é que se tem esse discurso falacioso e mentiroso de que livro pode ser taxado porque é coisa de rico no país quando se muda essa lógica se preocupa aqueles que estão no poder o problema é que esse governo não consegue dar nem casa nem comida nem roupa lavada muito menos cultura e acesso aos livros que aquilo que a gente está lutando parabéns mais uma vez pelo debate e vou estar acompanhando aqui para aprender com tanta gente que foi muito bem selecionada muito bem convidada obrigado obrigada professor Cleiton e nos convide quando do lançamento do seu próximo livro será uma honra estarmos lá espero que presencialmente até lá mas se não vacinados por isso lutamos para que a UFMG tenha os recursos necessários para a produção da vacina aqui em Minas Gerais nós vamos ouvir então agora o José de Souza Muniz que é professor de edição do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais o CEFET José muito obrigada pela sua presença é um prazer tê-lo aqui conosco eu apresentei e foi aprovado também um requerimento para a gente discutir a situação do CEFET considerando aí os cortes do governo federal então já conte com a comissão de educação na luta em defesa do CEFET mas hoje a luta em defesa do direito da cultura ao livro e contra a taxação com você a palavra muito obrigada pela sua presença bom, bom dia a todos quero primeiro agradecer o convite a deputada Beatriz Sequeira também a comissão estou muito contente de compartilhar esse espaço com colegas e com pessoas que eu admiro tanto os colegas da Libre fiquei muito feliz de ter sido precedido pelas falas da Viviane da Rosane e do Tomás porque eu acho que eles tocam em pontos fundamentais da nossa discussão aqui um pouco para explicitar de onde eu falo evidentemente como professor da rede pública como vários dos colegas aqui presentes também é evidente que a questão do livro é central para nós eu acho que toda a comunidade escolar está certamente engajada em fazer frente a esse tipo de retrocesso que a gente está discutindo aqui mas também falo de uma perspectiva de pessoa que trabalhou durante uma década do mercado editorial e de pesquisador que vem se dedicando a entender como é que o mercado brasileiro funciona então eu falo dessa dupla posição digamos assim e eu organizei a minha fala que vai ser curta em três pontos a primeira que já foi bem contemplada pelos colegas que tem a ver com a pouca efetividade daquilo que se está propondo desde o Ministério essa medida de contribuição eles inclusive têm evitado falar de taxação porque isso certamente contraria o que está previsto na Constituição de 88 mas essa contribuição que se está propondo de 12% da incidência dessa contribuição sobre o mercado do livro ela é inócua ela não altera substancialmente o conjunto de receitas do governo federal então em primeiro lugar a gente precisa partir desse ponto de que isso não vai ter um grande peso sobre essa estrutura de receitas segundo lugar isso que os colegas já mencionaram é muito curioso como essa proposta do ministro Paulo Guedes foi uma dessas em que a gente viu o mercado editorial entrar em quase uníssono é muito raro que todos os editores que todos os livreiros entrem num consenso sobre uma política que afeta o mercado e nesse caso a gente percebe que mesmo as grandes editoras e sobretudo as pequenas médias editoras se veem frontalmente ameaçadas na sua sobrevivência e na sua atividade diária então recentemente eu vi uma declaração do Marcos Pereira que é presidente do Snel e ali também no Sindicato Nacional dos Editores de Livros existe essa convicção de que essa incidência de 12% afeta a cadeia como um todo então eu me arriscaria a dizer que vai ser difícil encontrar um editor no Brasil que esteja achando essa proposta boa e falo disso porque é de interesse de todos nós que o mercado do livro contemple todas as visões de mundo todas as ideologias então eu acho que também para os defensores desse governo federal essa não é uma medida que é boa que os favorece a gente não custa lembrar que boa parte das ideias defendidas pelo governo federal elas foram legitimadas na última década por meio de editoras que se dispuseram a publicar os livros dos seus ideólogos então a gente não está falando aqui da defesa de um ponto de vista nosso que pelo menos no meu caso certamente é frontalmente diferente daquilo que defende o governo federal muito pelo contrário a gente está falando de um mercado que se dispõe a fazer circular todas as ideias e que o leitor possa escolher que ele numa livraria possa escolher aquilo que mais lhe atrai então a gente está falando de diversidade cultural está falando da promoção e da proteção da diversidade cultural um segundo ponto que eu queria mencionar é o fato de que embora essa proposta chegue para nós como uma política econômica ela é claramente uma parte fundamental da guerra cultural que o governo federal tem promovido desde que chegou e na verdade antes não custa lembrar que durante a campanha eleitoral um dos motivos de maior polêmica foi a apresentação pelo agora presidente de um suposto guia que estaria sendo distribuído nas escolas um livro claramente era uma fake news e já naquele momento se anunciava uma prioridade desse governo de atacar frontalmente os trabalhadores da cultura os professores e toda a comunidade escolar então eu vejo que essa proposta do ministro Paulo Guedes de taxação dessa contribuição de 12% incidindo sobre o mercado do livro nada mais é do que mais um capítulo dessas tentativas de neutralizar os setores da cultura essa espécie de cruzada moral essa tentativa de desmoralizar os trabalhadores da cultura e da educação e claro parte de uma guerra cultural que tem por objetivo ganhar as mentes e os corações das crianças dos jovens e dos adultos não me parece casual que esse ataque frontal ao livro venha acompanhado do ataque à escola pública à universidade pública a gente está vivendo um momento de muitos ataques ao mesmo tempo e eu vejo essa suposta política econômica como parte de um capítulo como um capítulo dessa guerra cultural evidentemente que essa cruzada moral do governo federal lembra muito como o próprio deputado mencionou agora há pouco o que a gente viveu em 1964 e depois em que a gente teve de fato um incentivo a certos setores da indústria cultural como a televisão o cinema o rádio a própria indústria editorial em alguma medida foi favorecida pelo regime naquele momento mas claramente estava em jogo ali uma visão seletiva da cultura interessa a cultura que os favorece não interessa a cultura como esse papel simbólico que a Rosana mencionou é essa cultura que nos interessa a cultura que contempla todos os cidadãos brasileiros e não é essa a cultura que interessa esse governo federal como a gente pode notar e o terceiro ponto por fim o Tomás e a Rosana já mencionaram a questão da lei do preço fixo eu queria reforçar que nesse ano de 2021 a lei Lange a lei do preço fixo na França completa 40 anos ela é uma lei de agosto de 1981 e é uma lei que ainda está vigente na França e que tem por exemplo protegido o mercado francês contra o domínio da Amazon todos os descontos predatórios que a Amazon tem imposto para todos os mercados editoriais do mundo no caso da França e no caso de outros países que adotaram medidas semelhantes esse peso dos monopólios acaba sendo em alguma medida neutralizado então um pouco seguindo a proposta da deputada Beatriz Serqueira de que apesar dessa conversa ter sido motivada por uma necessidade reativa da gente reagir contra essa contra essa política é preciso que a gente também adote essa postura propositiva então aproveito para parabenizar os colegas da Libre que desde os anos 2000 tem lutado nessa frente com relação à lei do preço fixo que tem estado dispostos a encarar esse debate que não é um debate fácil é aí onde a política se exerce nas políticas propositivas em que o próprio setor não entra em consenso então é preciso debater a lei do preço fixo eu faço parte fico muito honrado de fazer parte de uma equipe de pesquisadores coordenado pela professora Marisa Midori da USP que está atualmente trabalhando nesse tema da lei do preço fixo em comemoração aos 40 anos da lei Lange então também esse ano em breve vocês receberão notícias de um evento entre colegas pesquisadores brasileiros e franceses para debater a lei do preço fixo então é preciso discutir esse tipo de iniciativa que evita concorrência desleal no setor que barra a política predatória dos monopólios e claro a gente precisa talvez deixar como proposição para o grupo talvez para ser discutido na Assembleia adiante da gente lutar para que o projeto de lei da senadora Fátima Bezerra é o projeto de lei 49 de 2015 salvo engano esse projeto está atualmente sob a relatoria do senador João Paul Prats e é preciso que inclusive a consulta pública no site do Senado está aberta convido todos que estão nos assistindo a votar sim para a discussão da lei do preço fixo para que a gente possa avançar nesse debate de maneira propositiva e não apenas reagir a essas afrontas digamos assim do governo federal contra os trabalhadores da cultura contra os trabalhadores da educação e contra todos os cidadãos brasileiros porque esse tipo de proposição da taxação afeta todos os leitores de agora e todos os futuros leitores que a gente ainda quer formar eu agradeço novamente a oportunidade e sigo a disposição da comissão e dos colegas para discutir o assunto obrigado nós que agradecemos a participação professor convido agora para sua fala e considerações a Roselene Gonçalves de Almeida que é escritora e também estudante de pedagogia por 10 minutos o microfone está aberto Roselene pode iniciar a sua fala ok bom dia pessoal primeiramente eu quero agradecer pelo convite de estar participando desse momento tão importante para nós eu como autora eu digo que eu sou um grãozinho de areia nesse mundo literário porque eu comecei tem pouco tempo publiquei meu primeiro livro em 2018 de forma independente e não deixo assim de querer abraçar essa causa e lutar não só por mim mas por todos os meus amigos escritores por todas as editoras que eu conheci nesse meio do caminho e eu acredito que essa fala que foi colocada de que só rico ler é muito triste de se ouvir e até de se repetir porque eu como uma pobre me considero da classe baixa eu sou diarista e através desse trabalho é que eu junto o meu dinheiro para produzir os meus livros então eu me coloco nessa condição dos pobres que leem e essa fala como eu disse ela é triste porque a gente sabe que a maioria das pessoas hoje que não tem esse acesso aos livros que não lê que são os taxados como a totalidade que não lê eu acredito que não é porque não goste de ler e sim porque não tem condições de comprar um livro é um pai de família às vezes que tem que rebolar ali o mês inteiro com o salário mínimo e às vezes ele não vai poder comprar um livro porque vai faltar um leite dentro da casa dele então é triste a gente ouvir hoje que está vindo aí uma taxação que pode ser aprovada e que vai diminuir ainda mais as chances dessa pessoa de conseguir comprar um livro para o filho e até mesmo para as escolas públicas porque eu também como estudante de pedagogia eu tenho ouvido muito no meu curso a dificuldade que é das escolas conseguirem introduzir uma literatura muitas das vezes a biblioteca já está defasada o acervo já é um acervo desatualizado e isso por quê? porque não tem incentivo então eu acredito como mãe como estudante como escritora que a gente precisa não taxar os livros e elitizar ainda mais uma coisa que já é da elite que já é de difícil acesso para as pessoas que não tem condição e sim criar meios para que essas pessoas consigam ter acesso aos livros investir nas pessoas que são as formadoras os formadores de leitores investir nos professores investir nos bibliotecários nos contadores de história então assim eu não vou me prolongar muito porque eu acredito que o que já foi dito aqui assim está excelente então é só para complementar mesmo que eu penso o seguinte os livros eles não são uma leitura para poder a criança decodificar uma palavra o livro ele é um caminho para colocar a criança ali no mundo para ela poder expandir a mentalidade dela para ela poder ser uma criança que vai pensar futuramente para ela ter opiniões próprias não ser apenas um gadinho ali que vai ser tocada num rebanho então eu penso o seguinte essa taxação ela vem para mostrar o que o povo ele padece por falta de conhecimento então se eu tiro esse conhecimento do povo eu consigo manipular a massa então ao meu ver é isso que está acontecendo eu vou tirar o conhecimento do povo porque fica mais fácil ele ser manipulado então como eu disse eu não vou me expandir muito e eu me coloco aqui à disposição para lutar por essa causa não só como escritora mas como uma mãe que sabe a importância que é um livro na mão de uma criança como uma estudante de pedagogia que mesmo eu sei que eu vou enfrentar várias batalhas dentro da escola com relação a isso mas eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar essa realidade na escola que eu for trabalhar e me coloco aqui à disposição para lutar por essa causa para dizer não a essa taxação absurda e vamos juntos aí que eu tenho certeza que a gente vai vencer isso gente muito obrigada nós que agradecemos Rosilene fica aqui a minha admiração meu respeito e minha homenagem a essa demonstração de resiliência de luta de coragem e acima de tudo de amor pela cultura pela literatura convido agora para sua participação para sua fala Alice Bicalho de Oliveira que é editora bom dia Alice bom dia a todos eu gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira pelo convite por organizar essa comissão agradecer também a Assembleia Legislativa e queria acrescentar algumas coisas que podem ser úteis para esse debate a primeira coisa que eu gostaria de explicar àqueles que nos escutam que não fazem parte da cadeia do livro é um pouco do sistema de produção que nós temos como ele é imbricado e como que decisões como uma tributação dessa natureza pode ter consequências de muitas de muitas formas de consequências bom já foi dito que essa taxação ela pode aumentar o preço do livro entre 20% a 50% e ela significa também que a margem de lucro dos editores que já é pequena já é em torno de 10% vai cair para em torno de 3% isso do ponto de vista da produção significa que as editoras vão ter que investir cada vez mais em livros que vendem em grande quantidade são considerados são conhecidos no mercado editorial como bestsellers ninguém ninguém se opõe à produção dos bestsellers o problema é que se só se produz livros dessa natureza deixa de se de editar novos autores de fomentar a cultura da diversidade de dar chance de pessoas como a Rosilene publicarem seus primeiros livros e serem conhecidos o segundo isso afeta o que nós chamamos de bibliodiversidade que não significa só a perda do número da variação de títulos no mercado nem apenas a diminuição da variedade de autores dos seus lugares de fala das suas vivências daquilo que eles querem partilhar com o mundo mas também uma perda na diversidade da materialidade do livro porque quando um custo da produção de um livro fica muito alto a solução para que as editoras continuem produzindo é diminuir os custos com os insumos então usar papéis mais baratos não usar cor diminuir formatos e isso leva a um empobrecimento da materialidade gráfica e a gente tem que considerar que a materialidade gráfica do livro é cultura e essa cultura ela enriquece o imaginário das pessoas ela enriquece a vida e a alegria de viver das pessoas que consomem os livros e quem está em volta também vendo aquele circulando ali além de trazer em si mesmo muitos significados para além dos verbais no próprio livro que é um símbolo da comunicação verbal bom tudo isso tem uma consequência de outra ordem que é se aumentando-se na verdade criando-se uma tributação que não existe para um sistema de produção muito frágil como é o sistema editorial no Brasil por um processo histórico que a Rosana lembrou muito bem o Brasil sempre sofreu políticas de como se diz censura a produção editorial desde o começo da sua existência então a gente tem um mercado hoje que tem sofrido desde 2006 com uma queda de faturamento em 20% e o preço de capa nesse período caiu em 35% também não faz sentido você criar um tributo para um setor que está em crise a gente sabe que essa crise aumentou ainda mais no último ano e meio por causa da pandemia e aí eu vou abrir um parênteses para citar o José Ângelo de Oliveira da Abre Livros que num artigo para Publish News disse temos um mercado que tem uma queda de preços ao longo dos anos mesmo sofrendo com constantes crises o livro não é prioridade de consumo no meio de uma recessão ao tributar o setor a demanda tende a diminuir bem como a produção editorial bom o que significa a queda da produção editorial muitas coisas mas uma que é importantíssima de ser dita é significa diminuição de empregos aumento de desemprego menos trabalho para uma rede enorme de profissionais altamente qualificados que trabalham como freelancers diminuição portanto do que vai ser pago a essas pessoas ou seja nós vamos aumentar o número de pessoas na classe C nós vamos aumentar o número de pessoas que não tem acesso ao livro e a solução que esse governo propõe a a a essa classe ter livros é uma solução antidemocrática pelo seguinte se nós temos se nós temos programas de livro hoje no Brasil esses programas eles são pensados como uma forma de ampliar o acesso de livros para a população começando de onde esse livro é obrigatório que é a escola mas se você diz a população pobre que ela só terá acesso a livros mediante um programa do Estado você está dizendo que a população brasileira só pode ler aquilo que o Estado decide que a população brasileira pode ler isso é uma política absurda desrespeitosa e a gente vê que isso já tem acontecido mesmo com os programas atuais com o excesso de detalhes técnicos que ignoram questões muito mais relevantes sobre conhecimento cultura e educação do que correções absurdas que nós temos visto serem feitas como critério de seleção de livros num PNLD então por tudo isso e considerando que no ano passado foi entregue ao falecido major José Olímpio uma petição pública com 1 milhão e 400 mil assinaturas contra essa tributação a gente tem que considerar que nós não somos uma comunidade pequena e que os efeitos das políticas na nossa comunidade afetam o Brasil inteiro e que o Brasil deveria estar lutando pelo contrário por políticas que favorecem a população de modo geral a terem acesso a livro como aquelas que já foram dito aqui como a lei do preço fixo como outras que foram pouco consideradas nos últimos tempos sobretudo com as nossas crises de CLT que é o ticket de cultura que permite que um funcionário assalariado tenha acesso a uma verba mínima e significativa que permitiria ele comprar um livro todo mês e sobretudo um Brasil que precisa lutar por uma renda mínima e essa renda mínima ela precisa estar considerando os custos com cultura e educação também né então a gente está falando de uma coisa que afeta um Brasil inteiro nós não somos pequenos mas nós mexemos com questões pequenas de consequências gigantescas então eu agradeço mais uma vez essa comissão e peço que nós sejamos ouvidos com atenção porque como outros colegas já disseram aqui é improvável que qualquer profissional qualquer leitor e qualquer pessoa envolvida com educação e cultura nesse país seja favorável a essa tributação obrigada nós que agradecemos Alice e convido para sua fala a Ângela Paula Ribeiro Barcelos que é autora e proprietária da magia dos livros distribuidor por 10 minutos Ângela Paula Ribeiro Barcelos parece que a Ângela saiu da sala então Irian Gomes Starling Autora editora e artista plástica Bom dia a todos eu quero primeiro agradecer pelo convite para ter a oportunidade de estar aqui falando para vocês eu vou ser o mais sucinta possível porque os os colegas que já apresentaram suas falas resumiram bastante e colocaram muito bem a nossa situação eu sou editora da ex editora que é uma editora pequena eu sou uma micro editora comecei a trabalhar em 2015 por puro amor à cultura e ao livro e este amor à cultura e ao livro que move as pequenas editoras porque lucro que é bom a gente praticamente não tem e eu gostaria de dizer que vender livro neste mercado é uma coisa muito difícil para as pequenas editoras exatamente por isso eu vinha vendendo livros basicamente em feiras andando de feiras em feira indo para o interior vendendo livro nas feiras e olha o que eu tenho para dizer é que essas feiras são visitadas por crianças que ficam enlouquecidas para adquirir os livros e poucas ou quase nenhuma tem vales para poder adquirir os livros ou dinheiro para comprar livros então elas começam a fazer vaquinha começam a combinar de um comprar um livro outro comprar outro ou seja as pessoas não leem mais porque não tem acesso ao livro para elas o livro é muito caro para nós ele é muito barato começa pelo monopólio do papel infelizmente nós estamos num país de oligopólios e monopólios e o preço do papel é caro já começa encarecendo aí a cadeia do livro agora vocês imaginem acrescentar mais imposto nessa cadeia nós pequenos editores não temos condições de fazer grandes tiragens e não temos como competir com as grandes editoras então a gente tem dificuldade de participar do PNLD como bem frisou a Rosana no PNLD a gente não pode simplesmente fazer o nosso livro e apresentá-lo como ele foi concebido mas a gente tem que adequar o livro às exigências de um edital que quer economizar com a tiragem e não apresentar um bom produto para as escolas e isso empobrece demais o livro e eu quero frisar também as dificuldades que a gente tem para colocar o produto nosso no mercado as pequenas editoras de modo geral principalmente a minha editora a gente investe muito em novos autores em autores pouco conhecidos ou desconhecidos e não são não são piores do que aqueles que são muito conhecidos são bons autores são muitas vezes pessoas brilhantes mas a dificuldade de se conseguir acesso ao mercado é imensa porque até que esse autor desconhecido comece a vender grandes tiragens é um trabalho hercúlio da editora e quando uma editora pequena consegue lançar um autor desse e ele consegue a mídia rapidamente grandes editoras passam a mão nesse autor e a gente continua a ver navios então tachar o livro é colocar uma pá de cal no trabalho dessas pequenas editoras e acabar com a diversidade literária do mercado não vou me alongar mais aqui eu gostaria de que lembrassem de que o papel hoje é um problema sério para as editoras embora eu seja uma editora não seja não imprima livros a partir da minha editora o preço do papel vem sendo uma questão que está impedindo cada vez mais a gente fazer tiragens maiores poucas empresas produzindo papel no país ou importando papel no país isso encarece absurdamente o papel e fora as exigências do PNLD para se participar quase que são excluídas as pequenas editoras deste mercado porque nós não podemos simplesmente produzir o nosso livro nós temos que produzir o nosso livro de acordo com o edital nós temos que fazer um manual o livro é literário nós temos que fazer um manual didático para apresentar o livro para o PNLD nós temos que fazer vídeos enfim uma série de exigências que a meu ver não é da competência de uma editora que produz livros literários e sim de pedagogos das escolas do MEC mas não de uma editora mas é um papel que tem sido imputado às editoras para que a gente consiga apresentar nossos livros ao PNLD isso vai fazendo com que o PNLD seja basicamente de grandes editoras que tem condições de bancar todos esses custos enfim meu muito obrigado aqui pelo convite a Leide a Rosana e Beatriz Cerqueira tem todo meu apoio e todos aqueles que forem defender o livro tem em mim uma lutadora que não desiste e não vai desistir nunca de lutar pelo livro enquanto a gente tiver forças um abraço a todos obrigada eu que agradeço um abraço para você obrigada por essa fundamental luta que você realiza no dia a dia então estamos juntas nessa tarefa e vamos pensar o que mais a Assembleia Legislativa pode fazer para fortalecer essa pauta vou passar para as considerações o deputado estadual Betão Betão que é o vice-presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia bom dia Betão com vossa excelência palavra pessoal está muito interessante essa discussão e eu queria parabenizar a Pia por trazer essa discussão para dentro da Comissão de Educação e também parabenizar todos os convidados e comunidades que estão nos ofertando aqui essa riqueza de detalhes sobre essa discussão eu estou aqui diretamente de fora rodeado de livros aqui na minha modesta biblioteca aqui atrás de mim aqui do meu lado para cá mas é uma biblioteca que eu modesta mas que eu trato muito bem num desfaço de nenhum dos meus livros eu tenho aqui desde a enciclopédia do mar que ganhei na década de 70 que está aqui atrás comigo o primeiro clássico que eu comprei quando eu comecei a fazer o curso de geografia na década de 80 que é a coleção da geografia da fome do Josué de Castro eu comprei no centro porque eu ganhava menos que o salário mínimo e fui adquirindo os livros a partir dessa a partir da evolução me tornei professor vai pra aí afora agora nós estamos vivendo sobre um governo bestial com comportamentos assim absurdos em todos os aspectos mas a política econômica dele ele segue um padrão do capitalismo internacional um capitalismo que vive uma crise profunda agravada pela pandemia pandemia essa que é fruto da própria crise do capital mas isso é outro assunto agora as políticas que ele aplica são pra favorecer os banqueiros banqueiros como ele o Paulo Guedes é um dos banqueiros desse país um dos grandes banqueiros que tenta taxar e arrecadar de todas as formas pra favorecer os acionistas dentistas e coisas pra aí afora então vejamos além da reforma trabalhista da reforma da previdência da reforma administrativa que ele está fazendo que ele está propondo da reforma tributária que ele vai propor das privatizações quer dizer esses são os modelos clássicos ele ainda quer pra arrecadar mais recursos pra garantir os juros pros banqueiros pros acionistas ele quer por exemplo acabar com 1.500 municípios do Brasil essa proposta está parada lá desde quase junto com a taxação dos livros ele faz cortes na educação ele faz cortes na assistência faz cortes na saúde são políticas infinitas e essa taxação dos livros tem coerência com a proposta que eles apresentam é um fim condutor que existe nessa política econômica do governo Bolsonaro é um verdadeiro absurdo o Tomás falou aqui que o governo brasileiro é um dos que mais compram livros não é isso? eu estou acreditando inclusive que os livros didáticos também do ensino fundamental do ensino médio entram nessa taxação estou correto Tomás? então olha que coisa mais imbecil que eles estão propondo então acho que nós vamos ter que via a partir da nossa comissão aqui poder se dirigir também para essas frentes parlamentares de deputados estaduais deputados federais tocar nesse assunto e iniciar uma grande campanha para a gente poder detonar mais essa política desse governo genocida o qual nós estamos passando é só isso que eu queria falar Bia porque os nossos convidados aqui estão colocando muito bem as questões e com muita propriedade obrigado obrigada deputado Betão passo então as considerações agora a Cecília Fernandes continua conosco aqui na sala então Cecília Cecília que é escritora um prazer tê-la conosco aqui na audiência espero que possamos recebê-la presencialmente em algum momento aqui na nossa comissão de educação mas nesse momento virtualmente com você a palavra obrigada Beatriz eu gostaria só de fazer um uma emendazinha assim que na verdade eu estou aqui como editora eu sou editora da editora Luas que é uma editora de Belo Horizonte e antes de começar a minha fala um bom dia a todas e a todas gostaria muito de aproveitar a oportunidade Beatriz e dizer que eu acompanho muito o seu trabalho junto com a deputada Leninha que são duas mulheres muito importantes na política representando aí a luta de todas nós e bom como editora eu gostaria de como uma editora pequena independente a gente iniciou os trabalhos em 2019 eu vejo que a taxação sobre o livro assim como o professor José Muniz falou é muito menos uma questão econômica eu acredito mesmo que é uma questão de silenciamento do governo federal de silenciamento das múltiplas vozes da biodiversidade digamos assim que está sendo cada vez mais possível principalmente devido ao aumento do número de editoras isso é uma coisa que vem acontecendo no Brasil que é muito interessante o aumento de editoras pequenas que a gente chama de independentes também que inclusive tem ganhado grandes prêmios prêmios Jabuti do ano passado foi contemplado muitas autoras e autores dessas editoras pequenas ou seja estão trazendo livros muito relevantes bons livros assim e eu vejo o seguinte em termos histórico as mulheres foram muito invisibilizadas assim na questão dos livros então também está tendo um aumento de editoras que publicam exclusivamente mulheres como é o caso da editora Luas e que é óbvio que o aumento que colocar um imposto sobre o livro vai diminuir o número da bibliodiversidade da possibilidade de leitura no Brasil então assim em termos eu gostaria de falar em termos de como essa taxação ela vai prejudicar muito a questão da bibliodiversidade a questão da invisibilidade da escrita das mulheres vão continuar nesse sentido porque exatamente a possibilidade das mulheres de criarem editoras de estarem fazendo seus próprios livros isso vai também aumentando a cadeia de leitura da história dessas mulheres então por exemplo a editora Luas tem um projeto que é uma coleção de resgate de autoras do século XIX e isso do século XX então a gente tem um projeto que visa trazer as vozes dessas mulheres a composição das mulheres na história do livro na história do Brasil e que fica muito prejudicada claro com o aumento a possibilidade do aumento do valor do livro final principalmente porque como os colegas já disseram aqui é muito cara a produção de um livro se a gente for pensar em toda a questão da cadeia é isso a gente quer pagar todos os profissionais da cadeia do livro adequadamente e não serem mais um profissional explorado numa cadeia também quer dizer o preço vai recair sobre a diminuição de pagar esses trabalhadores esses trabalhadores o aumento esse ano já tivemos três ou quatro aumentos do valor do papel então hoje por exemplo eu faço tiragem de 300 a 500 livros o valor que eu de custo da produção e da impressão do livro fica em torno de 6 7 mil reais e aí para poder vender esses livros então a gente tem claro as nossas redes mas ao mesmo tempo livraria aumenta o valor quer dizer diminui o valor que a gente vai receber no final e toda essa questão da cadeia do livro que é muito complexa e que a sociedade civil sabe muito pouco inclusive então aparece o livro é caro e aparece só os ricos leem no Brasil e isso é um absurdo então a gente vê a quantidade na pesquisa do retrato retrato da leitura no Brasil a gente vê uma diminuição das classes altas nas leituras como leitores e a gente vê um aumento de leitoras por exemplo mulheres que inclusive são mediadoras de leitura com as crianças são maioria de professores das primeiras séries iniciais então assim eu estou aqui também falando em nome dessas editoras pequenas e das mulheres também como autoras como profissionais da cadeia do livro que vai ser mais um fator prejudicial para que as nossas vozes finalmente que é uma luta que a gente vem aí há décadas as mulheres vem fazendo para finalmente serem lidas ouvidas expressadas vai ser mais um fator de diminuição que a gente apareça historicamente então eu acho que isso também deve ser levado em consideração que no caso não só das mulheres mas das múltiplas vozes né então da diversidade a biodiversidade então essa taxação de fato ser uma pedra mais uma pedra né e mais um fator de silenciamento que é o que a gente está vendo nesse convênio federal em relação à população geral então é isso que eu tenho para dizer muito obrigada nós que agradecemos a sua presença aqui conosco e a participação nós vamos ouvir agora o Luciano Mendes Luciano que é escritor e o Luciano também é secretário regional da SBPC Luciano um prazer tê-lo conosco mas com um grande parceiro né aqui da comissão de educação ciência e tecnologia com você a palavra Obrigado Beatriz pelo convite cumprimento aos colegas da comissão de ciência e tecnologia educação e ciência e tecnologia o deputado Betão Beatriz e os demais participantes pela realização dessa relevante audiência pública eu que tenho estado aqui para defender qual irmã né prima irmã do livro se a mesa que é a ciência e tecnologia educação então tenho um prazer retomar aqui eu sou secretário regional da SBPC em Minas e portanto nessa condição a questão do livro e aí particularmente o livro acadêmico a gente sabe que é fundamental é parte dessa cadeia ainda que seja relativamente menor mas é de fundamental importância mas elas se se articulam a outra questão que também faz parte aí da cadeia editorial que é a questão da ciência aberta tanto o livro quanto a questão das plataformas a briga nossa quanto as plataformas privadas de conhecimento também de periódicos essa é uma grande questão que a gente tem Zé de Souza é toda uma discussão que a gente tem nessa área que articula essas duas questões ainda que haja especificidade mas as grandes corporações internacionais de revistas os são também de livros então essa é uma questão importante de a gente discutir porque é impossível fazer ciência em países como o nosso se a gente tiver que pagar 10 mil reais para publicar um paper numa plataforma fechada então essa é uma questão de política pública central que a gente tem que discutir e articula-se claramente a essa luta pelo livro pela não taxação do livro por outro lado eu também sou professor da UFMG e como tal eu coordeno várias iniciativas articuladas aqui uma delas na faculdade de educação é a coordenação de um portal de livros abertos a gente tem discutido muito isso que nos leva a pensar a importância desses portais sobretudo nas instituições públicas de livros abertos acessíveis sobretudo aos estudantes mas de modo geral à população então essa questão dos livros abertos implica diretamente as plataformas também hoje nós estamos utilizando ensino remoto todas as plataformas são privadas eu estou chamando atenção disso porque isso mostra que a questão do livro está na dependência direta da questão das tecnologias da ciência e tecnologia não apenas para melhorar a eficiência do parque industrial da edição e portanto barateá-lo mas também para articular a essas outras plataformas que no entendimento da SVPC tem que ser plataformas públicas cada vez mais forçantes que possam conviver obviamente com plataformas privadas mas não faz sentido só termos a opção das plataformas privadas então essa é uma questão por outro lado e junto com isso eu sou historiador em vários momentos da minha carreira eu tenho discutido a questão do mercado editorial então essa questão eu tive um dos meus estudos foi sobre uma das eu acho que a mais importante longeva projeto editorial do estado brasileiro que é a publicação das obras completas do Rui Barbosa esse é um projeto que começou no final dos anos 30 e está em curso até hoje já foram publicadas 160 e continua sendo publicada e umas grandes questões postas lá já nos anos 30 muito fortemente era o preço do papel esse é um gargalo fundamental da economia do livro que eu acho que é pensar então não taxado o livro eu acho que pensar nessa cadeia complexa do livro de alto a baixo implica também a gente pensar políticas muito claras do papel e os desdobramentos das políticas relativas ao papel que também tem a questão da proteção uma série de coisas como a gente se articula a outros interesses também importantes da cadeia do livro no mesmo campo democrático no mesmo campo ainda iluminista se a gente quiser contra o obscurantismo então tudo isso acho que a gente estou trazendo aqui alguns elementos para a gente pensar inclusive parceiros importantes dessa nossa luta que a gente tem que mobilizar e tem que trazer para essa arena então essa questão e finalmente também depois de publicar quase meia centena de livros acadêmicos em várias editoras me aventurando também na escrita literária e o primeiro livro meu publicado por uma editora pequena da periferia de Belo Horizonte que sustenta na periferia um projeto editorial forte me lembrou muito quando a Cecília falou aí um projeto editorial da periferia queria trazer essa questão da periferia aí não só como território não só como lugar mas essa ideia do que pulsa lá e portanto dessa rede enorme que a gente tem no Brasil hoje de editoras de pequenas e micro editoras que sustentam essa presença dessa diversidade então nesse sentido ainda que a imagem não seja boa eu pensei muito no agro é pop né assim porque a questão do agronegócio e agricultura familiar quer dizer estou falando que é horrível porque ainda que a indústria do livro seja capitalista jamais ela pode ser comparada ao agro né a destruição que o agro mas a imagem que eu queria trazer é das grandes editoras que muitas vezes tem essa posição inclusive que a Irian falava a Irian é minha editora também do próximo livro que é a questão de que as grandes editoras mas o que pulsa né a cultura brasileira é na pequena e micro editora que está espalhada que tem capilaridade né e acho que então pensar políticas é pensar políticas para a sustentação dessa capilaridade e criar condições para que isso se expresse mais fortemente ainda que os prêmios sejam formas de cuidar isso que já foi dito né quer dizer não são os prêmios que sustentam as editoras inclusive porque elas são celeiros elas me lembram sempre no futebol aquele time pequeno que consegue um craque que vem sendo depois vai ser comprado por um grupo grande é um pouco isso né então mas é fundamental que essas editoras existam para trazer essa pulsação da periferia e que é digamos assim aonde pulsa eu ia falar a alma brasileira mas essa imagem ruim expulsa essas perspectivas disruptivas feministas negras periféricas que eu acho que é super importante então vários colegas já trouxeram coisas que eu gostaria de reforçar não vou fazê-lo para ficar no meu tempo mas assim queria reforçar essa ideia que não se trata de um problema econômico obviamente ainda que a economia do livro seja central mas não é disso que se trata acho que os colegas já demonstraram isso e eu queria chamar a atenção também para um outro aspecto vocês estão vendo ao fundo aqui viram ao fundo várias imagens de um projeto de bibliografia viva do portal de livros e esse do portal do bicentenário ano que vem a gente faz 200 anos a Rosana já lembrou isso que 1808 a chegada da corte foi um momento também de instalação um momento fundamental de pensar em independência não é por acaso que esse assunto volta 200 anos depois nas vésperas da independência com um governo extremamente dependente que está querendo vender nos todos então esse debate sobre o bicentenário também envolve os projetos de Brasil por isso eu queria apontar três quatro questões também para a nossa continuidade de conversa e de políticas a questão de pensarmos claramente nos programas de livro e leitura programas públicos no mundo inteiro uma das pesquisas que eu desenvolvi recentemente é sobre a relação México e Brasil no mercado editorial dos anos 40 e 50 é muito impressionante como o México nos abastecia de livros naquele momento a grande editora estatal mexicana na Fondo de Cultura como que o nosso mercado editorial cresceu muito a partir daí mas essa questão das políticas de livro iniciada sobretudo no governo Vargas a criação do Instituto Nacional do Livro e das Políticas acho que isso é absolutamente central essas políticas de livro e de leitura é fundamental que a gente pense a questão das plataformas públicas de acesso livre a livros e como a gente pode avançar nisso na perspectiva de fortalecimento da leitura a questão uma outra dimensão que eu acho que a gente precisa fazer eu acho que aponta para a universidade é favorecer maiores estudos uma concentração maior dos estudos sobre economia e a cultura do livro eu acho que a gente relativamente nós temos poucas coisas sobre isso poucos grupos que se dedicam a isso eu acho que essa é uma dimensão fundamental cada vez mais a gente discuti-la e criar alternativas solidamente embasadas em estudos para que isso seja passível de transformação também em políticas públicas então acho que essa questão e eu acho que qualquer política nessa área deveria ter um olhar muito específico para as pequenas e micro editoras também eu acho que pensar nessa política nacional não dá para pensar uma política nacional centrada no eixo sudeste tem que ser uma política nacional e acho que a gente tem que brigar e a política regional não pode ser a política de Belo Horizonte ou de fora Uberlândia nós temos que pensar uma política que seja uma política que traga todos os territórios das minas e dos gerais eles são muitos diversos fundamentais e a gente não pode correr o risco de pensar políticas que atendam aos grandes centros fora dos grandes centros que a gente tem escolas sem biblioteca não tem biblioteca pública não tem biblioteca comunitária não tem museu então pensar essas alternativas é pensá-las também de forma integrada nós não vamos avançar com políticas de livros se a gente não avançar com políticas de assistência política de educação forte portanto a nossa sorte está interligada a sorte de vários outros coletivos aos quais eu acho que a gente tem que convidar para essa nossa luta que é absolutamente fundamental nesse momento e não só o bom seria que a gente estivesse aqui podendo falar para frente para cima e não ficar tão na defensiva mas é isso que nos trouxe aqui eu acho que é isso também que nos importa enfrentar nesse momento e agradecer a atenção de vocês de novo ao convite da Beatriz e certamente podem contar aí com a SBPC nessa luta também muito obrigado Luciano obrigada Luciano que é sempre um parceiro das nossas lutas aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia semana que vem a gente tem mais luta Luciano porque volta a pauta aqui na Assembleia a discussão da fusão da FUNED através do projeto de lei que o governo quer aprovar então temos mais tarefas para fazer a luta muito obrigado pela sua presença aqui conosco parabéns pelo livro ele é muito bacana e vamos agora ouvir a Jaume Elício Luz que é jornalista e escritora Jaume Elício muito obrigado pela sua presença aqui conosco é um prazer tê-la aqui convido-a depois para estar presente aqui numa atividade da Comissão de Educação presencialmente quando a pandemia nos possibilitar encontros presenciais com você a palavra muito obrigada pela sua presença Bom dia a todos e todas obrigada deputada pela oportunidade de estar aqui eu falo de um lugar que é o lugar da autoria da escrita da palavra e me pergunto onde é que fica onde ficam os autores e autoras nessa tentativa de acabar com o acesso das pessoas à leitura no Brasil estamos no mesmo barco porque a chance de publicar um livro eu publiquei meu primeiro livro em 2017 isso então eu sou uma iniciante isso ficaria ainda mais difícil né caso esse PL progrida eu acho que todas as falas me contemplaram eu só quero reforçar que existe a medida protetiva constitucional sobre o livro e qualquer isso é histórico e qualquer coisa que contrarie né esse fato é um retrocesso né da mesma maneira que pensar que o Brasil tenha somente leitores com poder aquisitivo elevado é uma burrice porque o leitor não é aquele que se diz como a pessoa que consegue decifrar os códigos acho que a Rosiline que me antecedeu ela falou um pouco sobre isso mas é a pessoa que faz da leitura uma forma de ampliar conhecimento de ter uma visão do mundo da vida pra que possa criar também a sua forma de de estar no mundo de uma maneira diferente e significativa é eu participo da comunidade local da região nordeste que é Barra da Graça Nova Floresta Silveira algumas comunidades favelas que estão aglomeradas que estão dentro da regional nordeste isso essa participação não é uma participação recente mas eu pude sentir com muita força como é importante a biblioteca para as regiões para que as pessoas que não têm essa condição para comprar livros como é importante que essas bibliotecas funcionem para que essas pessoas possam ter acesso à leitura e escrita também a gente pode ver também uma 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 grande quantidade de clubes de leitura né eu tô falando de uma outra forma que todas vocês já disseram coisas muito importantes tô falando de experiências né que eu tenho como cresceu né o número de clubes de leitura de grupos que fazem isso online nesse momento em função de pandemia é e a infinidade de pessoas que usam as redes sociais para expressar né a sua na sua as suas impressões esse trabalho é um trabalho fundamental e e é feito também com doação de livros eu já doei livros e não é fácil produzir um livro para quem é iniciante aqui no Brasil mas tenho o prazer de participar dessa dessa comunidade local de cultura exatamente para contribuir na para fomentar leitura e possibilitar que outras pessoas também tenham formas de expressão dos seus sentimentos da sua observação dos fatos e da vida é a escrita é uma coisa que numa numa oficina uma oficina com Marcelino Freire que é um escritor nordestino maravilhoso ele perguntou assim se você deixar de escrever o que sobra muito pouco porque a escrita é a forma de você fazer a arte de você se colocar no mundo e tentar até modificar alterar transformar a vida ou o momento né essa possibilidade de criar de que outras falas venham à tona de forma mais crítica de forma consciente de forma livre e libertária é que incomoda bastante os governantes né atuais eu acho que é isso mesmo o silenciamento que pretendem através dessas medidas é que produz produziria no entendimento deles eu acho que sim a possibilidade de controle né de uma sociedade que teria pouca pouco acesso a cultura a educação a a leitura a a participar de de atividades que possam enriquecer como leituras de livro a a a fala né de pessoas que tem histórias para contar os contadores de história tudo isso impede que nós tenhamos pobres nós pobres é sem dinheiro como eles têm é de ter de ter uma visão diferente do mundo e querer transformar esse mundo mas também é uma é uma uma coisa tão cruel e ao mesmo tempo tão debochada essa tentativa de impedir o acesso ao livro que provoca-se uma 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 reação mesmo que seja ainda uma reação como já foi dito foi enviado ao congresso mais de um milhão de assinaturas contra esse esse projeto de taxação de livros isso para o autor fica ainda autor e autora fica ainda mais complicado porque a a o fato de produzir um livro já é caro isso tornaria ainda mais oneroso é para as pessoas que querem que tem o sonho que desejam que querem continuar produzindo seus livros eu eu estou junto concordo do a mão as as livrarias as editoras contra isso contra essa taxação eu acho que do ponto de vista não vou me estender porque as pessoas já disseram bastante coisa importante eu acho que o que é o que deveria ter feito e que já foi feito nesse primeiro no primeiro momento mas que deve ser mantido é essa mobilização né da população em relação a a tramitação desse projeto que não altera em nada como vocês já disseram a receita do governo e tentar buscar participar impedir que isso seja seja aprovado e levado a cabo porque só vai nos levar a um empobrecimento ainda maior porque não falam em taxação de grandes fortunas né você fala é um tabu para eles na verdade esse governo não vive um mundo paralelo que não é o Brasil que nós vivemos né não sabe fazer a leitura do país que nós vivemos porque não se interessam nisso se interessam por outras questões que sejam que tragam benefícios eu imagino para todos essa essa ideia esse projeto de taxação e criação de um programa especial para os pobres é um absurdo isso é uma forma de controle né de controle do pensamento do pensamento crítico de controle das ideias de controle da da expressão de controle da arte de controle da palavra escrita da oralidade que vem nos movimentos que trabalham com a contação de história entre outras atividades então eu vejo nisso essa vejo em tudo isso essa tentativa de silenciamento total uma pessoa que me antecedeu disse que as mulheres começaram a publicar mais sim nós mulheres começamos a Cecília sim nós começamos a publicar mais a nos expressar mais isso um projeto como esse seria fatal né porque sempre tentaram nos silenciar né agora mais do que nunca e com um projeto desse seria um desastre para todos nós para nós mulheres e para as pessoas para a população eu acho que do ponto de vista do parlamento deveria-se não sei se como é uma uma inconstitucionalidade e a nossa vida está ficando judicializada eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria se manifestar através de uma apresentação de uma de uma de uma de uma de algum de algum de uma adim né é uma ação de inconstitucionalidade é sobre esse fato é e isso a gente tem que se manter alerta se manter atenta a essas manobras porque o tempo todo é o tempo todo nós somos surpreendidos a gente pensa que não pode piorar mas piora somos surpreendidos por medidas grotescas como essas né eu tive oportunidade quando também fiz minha dissertação de mestrado na educação de de ver nas escolas é como as dificuldades que existem as superações que existem e como é é difícil trabalhar com o que já existe hoje né com as limitações que já existem hoje imagina com um cerceamento tão tão completo mas mesmo assim a gente continua né a gente continua uma forma de resistência mesmo o meu caso que é a a palavra escrita é uma forma de resistência é difícil tá cada vez mais difícil nesse momento sim mas é o que é a forma que eu posso contribuir e vou resistir e estamos resistindo não só eu outras pessoas que eu conheço também que tem pouca condição para publicar livros nós vamos resistir e é isso que eu espero que que nas assembleias legislativas na assembleia legislativa de Minas Gerais no congresso haja uma 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 ação efetiva uma atuação é forte pautada na na visão da 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 sociedade da da população de que é necessário que não se pode cercear a a o acesso à cultura para que essas coisas não aconteçam né agora para que realmente nada tudo isso desapareça só trocando de governo né gente mas isso vamos ver como vai acontecer daqui pra frente eu agradeço não sei se acrescentei muito mas agradeço muito a oportunidade de ter ouvido pessoas tão envolvidas com esse setor e tão com uma leitura tão clara das consequências que isso traria para a nossa população principalmente para as pessoas mais pobres que leem sim leem sim né é agora se houvesse tivesse mantido emprego geração de emprego e renda um aumento crescente mais pessoas teriam condições de comprar livros e de se alimentar da arte da cultura que é também que é essencial para nossa vida assim como o alimento no prato e o trabalho eu agradeço a todos nós que agradecemos sua presença conosco sua participação e o debate que você trouxe aqui na nossa audiência nós vamos ouvir agora a Leida Reis a Leida escritora e editora Leida é um prazer tê-la conosco seja muito bem-vinda na nossa comissão mesmo que virtualmente nesse momento com você a palavra obrigada muito obrigada deputada Beatriz obrigada aos outros deputados boa tarde a todos que estão participando aqui meus colegas editores escritores todos vocês fiquei muito feliz ao saber da realização e ao receber o convite da deputada para a realização dessa audiência que traz para Minas um debate que é nacional eu acho que essa questão ainda não tinha chegado aqui a Minas a gente discute entre os editores entre nós parceiros dessa cadeia produtiva do livro mas oficialmente a gente não vê é como se não fosse importante para o nosso poder público então acho que é muito relevante essa participação esse debate aqui hoje todos os dados já foram apresentados aqui a situação foi muito bem colocada por todos e todas todas as falas foram muito ricas então eu vou apenas citar algumas coisas depois tentar fazer uma proposta aqui para a gente não deixar que fique só nessa audiência pública só um dado que eu anotei que não foi falado aqui mas que mostra como é errônea essa fala do ministro Paulo Guedes foi que na pesquisa retratos do Brasil foi detectado que na classe C e D 27% disseram que gostariam de ler mais se tivessem condições de comprar livros então acho que esse é um dado muito relevante e eu na minha trajetória na literatura eu fui tive a oportunidade de ser curadora de dois eventos literários importantes que foram o FliBH Festival de Literatura Internacional de Belo Horizonte em 2015 e o Salão do Livro Infantil Juvenil em 2019 nesses dois eventos nós trabalhamos com o Vale Livro e uma questão importante era que a criança pudesse levar o livro para casa que o livro não fosse para a escola mas que fosse para casa foi uma polêmica em alguns momentos isso não foi obedecido mas essa era a ideia em 2017 pouco depois de ter criado a Páginas Editora de ter deixado o jornalismo e entrado no meio literário eu criei um projeto pequeno mas que existe ainda hoje que existe que é o Clube do Livro Infantil Solidário e o que é isso? é um clube do livro que leva para crianças carentes de um abrigo um livro por mês com contador de história e a ideia é que a criança tenha aquela experiência com o livro e leve o livro para casa e monte a sua própria biblioteca estou falando de uma experiência que é pequena que é particular mas talvez seja um exemplo de como nós precisamos hoje de projetos e a sociedade desenvolve vários nesse sentido para aumentar o índice de leitura criou-se no país uma ideia de que o livro é caro nós temos esse dado da FIP de 2006 a 2015 o preço na verdade caiu o valor real do livro na verdade caiu 35% embora tenha aumentado o nominal a 30% então por exemplo um livro que hoje custava 38 reais em 2006 hoje deveria estar custando quase 100 reais e não custa porque não tem mercado então ele custa 45, 50 reais então de um lado a gente tem uma sociedade pouco assistida pelo poder público com todas essas dificuldades e redução das compras governamentais como editores e colegas colocaram aí hoje a dificuldade para se colocar o livro o governo ingessa esse programa do PNLD definindo que tipo de livro ele quer é um livro que vai tratar de família o livro tem que ter esse formato enfim então o poder público dificulta cada vez mais e isso a razão não é tributária o Thomas colocou muito bem aí o valor de quanto o aumento da taxação a volta da taxação a volta não a taxação do livro renderia para a receita federal e é irrisório em termos nacionais então o problema não é esse a questão é realmente uma questão de não valorizar a cultura de não valorizar a educação então a nossa questão é política mesmo eu acho que a nossa a nossa luta é política e como vários colocaram aqui também essa dificuldade toda que já existe no mercado de editoras principalmente as pequenas lutando contra o preço alto do papel que sobe três vezes ao ano isso é a consignação que só esse mercado também trabalha com consignação as editoras não conseguem vender para as livrarias as livrarias fechando tem um dado também divulgado em 2018 de 2008 a 2018 fecharam no Brasil 21 mil livrarias isso é um número muito alto para um país que sempre teve poucas livrarias historicamente teve poucas livrarias então sim os números já são terríveis na situação da nossa educação da nossa cultura da literatura da educação é uma situação precária porque o país nunca investiu em educação efetivamente e agora essa realidade que estamos aí debatendo hoje dessa taxação e Rosana colocou muito bem também a questão do valor simbólico e acrescenta o valor não efêmero do livro porque o livro ele tem um valor não efêmero o livro tem um poder de transformação a Viviane representa muito bem aqui as bibliotecas que também são afetadas pelo preço do livro as bibliotecas também tem que comprar o livro elas não ganham o livro ou o escritor doa ou a editora doa mas no final das contas o preço do livro a taxação do livro tem essa implicação em toda a cadeia produtiva enfim tudo foi falado aqui e eu queria trazer uma uma provocação sabe para os deputados da comissão principalmente para que a gente possa ver o que mais podemos fazer aqui em Minas para que esse debate chegue em Brasília chegue no congresso com a nossa voz por exemplo eu achei muito legal que foi a comissão de educação e não de cultura mas será possível a gente envolver também a comissão estadual de cultura a comissão da assembleia de cultura nesse debate será interessante chamar também as secretarias estaduais de educação e cultura para debaterem esse assunto conosco para estarem com a gente aqui porque eu senti falta aqui também da Câmara Mineira do Livro que é outra entidade também nós podemos desenvolver nesse debate e as outras assembleias saber como as assembleias legislativas do Brasil estão trabalhando isso se as comissões estão também fazendo audiências públicas ouvindo a sociedade eu participo de dois grupos de editores aqui o Minas pelo Livro eu fui uma das criadoras mas teve outras pessoas que me ajudaram a criar também lá nós somos quase 50 editores quase 50 editores de Minas o grupo é um grupo é um coletivo informal chamado Minas pelo Livro mas compartilhamos muitas experiências estamos atentos e atentas a tudo que está acontecendo aí e participo também junto com Rosana Thomas Cecília Aline e outros aqui também Iria também do Juntos pelo Livro que é um grupo nacional de editores que reúne ali mais de 200 então sim esse debate ele está sempre acontecendo e eu acho que a gente precisa partir para ações mais efetivas o professor trouxe isso também o professor do Cefete de sermos ele usou uma palavra que me fugiu aqui agora mas o que vamos fazer daqui para frente então como eu fui a última a falar eu acho todas as análises foram feitas os números foram apresentados mas eu queria sugerir isso envolver primeiramente a Comissão de Cultura da Assembleia chamar a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação para nos ajudar nessa luta e os outros estados para que seja uma articulação nacional já tivemos audiência pública na Câmara na Câmara Federal no mês passado onde foi expressada de forma muito clara que a sociedade não quer essa taxação não aceita essa taxação do livro que ela não faz sentido e tem um abaixo assinado com 1 milhão e 400 mil assinaturas precisamos até retomar esse abaixo assinado aumentar esse número de assinaturas e é isso deputada muito obrigada parabéns pela sua iniciativa mais uma vez muito obrigada por essa discussão é muito importante para a gente que está sofrendo na pele já está sofrendo na pele esses desafios do mercado de livreiros podemos estar aqui com vocês deputados externando essas nossas dificuldades e a necessidade dessa luta agora contra a taxação do livro não só isso Rosana lembrou também o plano estadual do livro literatura e bibliotecas que eu também fiz parte lá como sociedade civil participei foi um ano e meio de discussões reuniões então ele está completo ele é bem abrangente ele precisa andar ser aprovado na assembleia para que possamos avançar nessa questão do livro é isso muito obrigada obrigada a todos recebam todos o meu abraço Leida muito obrigada nós vamos fazer que ao final exatamente os encaminhamentos que eu acho que a tarefa da audiência além da escuta não é da sociedade como a gente está fazendo a escuta com vocês ela precisa também apontar encaminhamentos caso contrário ela se torna só um evento é importante o evento mas dar consequência dar continuidade acho fundamental vou fazer os encaminhamentos mas antes me permitam nós convidamos a Ana Elisa que é curadora do Prêmio Jabuti para estar conosco ela não pôde estar porque já tinha um compromisso mas mandou uma saudação e eu vou compartilhar fazendo a leitura aqui com vocês antes de nós fazermos os encaminhamentos nós também convidamos mais algumas pessoas que não puderam estar conosco mas nas próximas atividades nós vamos novamente convidar para que estejam conosco então a Ana Elisa nos dá a seguinte saudação saúdo a deputada Beatriz Serqueira quem congratulo por abraçar esse debate tão importante sobre o livro e as condições de acesso a ele em nosso país numa sociedade que sempre se vê às voltas com a falta de investimentos contínuos e sérios num debate tão fundamental quanto a educação faço chegarem aqui minhas palavras não apenas porque me anima e encoraja que algo esteja sendo feito em âmbito político em sentido contrário à proposta de taxação dos livros no Brasil mas porque se trata de um objeto de cultura de consumo de educação de tecnologia fundamental aos nossos estudos e a nossa atuação no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais onde leciono há vários anos na formação em letras em nível de graduação e pós-graduação além da docência no ensino médio e técnico ver o livro como uma tecnologia social e educacional é fundamental para no mínimo contrabalancear uma visão dele apenas como item de consumo e objeto de arrecadação de impostos por óbvio que os ângulos dos quais certas pessoas ou grupos enxergam o livro darão ênfase a certas características desse produto afinal resultante de uma cadeia produtiva importante a indústria editorial que no Brasil não é desprezível no entanto é sempre preciso retomar alguns aspectos históricos que nos ajudam a manter visíveis as conquistas ligadas ao livro por exemplo o fato de que a invenção de modos de produção e insumos cada vez mais viáveis e baratos formatos materiais máquinas etc foram tornando um objeto acessível disponível vendido a preços compatíveis com a renda das pessoas comuns o livro historicamente há séculos deixou de ser um objeto de luxo apenas para altas castas sociais para se tornar um item relativamente popular embora ainda possamos reclamar que o seja sempre cada vez mais é fundamental lembrar que livro é um objeto de muitas configurações em especial na atualidade e que serve de mídia para muitos tipos de livros incluindo material escolar obras de referência livros religiosos técnicos paradidáticos manuais etc quando uma instituição brasileira afirma que apenas ricos leem além de estar vergonhosamente equivocada quanto a atribuição da leitura apenas a certo extrato social também o está em relação ao fato de que livros são consumidos para as múltiplas finalidades das mais supérfluas entre aspas as mais fundamentais e que aumentar o custo deste produto é atuar contra as pessoas contra direitos como educação e o lazer para além das contas a que querem chegar toda a cadeia do livro precisa de apoio fomento e impulso isso depende de duas rodas que giram aos trancos no Brasil da educação e da cultura taxar o livro significa reduzir ainda mais um acesso já difícil não apenas a livro de ricos entre aspas que se dão a esse luxo eventualmente mas ao material escolar e a outros igualmente essenciais para qualquer sociedade que se tenha dado conta de que estamos no século 21 e que o conhecimento nos chega por meio de um cenário midiático complexo e múltiplo do qual o livro continua fazendo parte aliás sendo protagonista em todas as suas configurações saúdo novamente a iniciativa de enfrentamento de mais esta crise contra a formação de leitores e leitoras cidadãos e cidadãs informados e críticos professora doutora Ana Elisa Ribeiro departamento de linguagem e tecnologia do centro federal de educação tecnológica de Minas Gerais o CEFET a quem nós agradecemos a saudação aqui na nossa comissão de educação bem ouvimos todos os convidados presentes conosco nessa audiência e antes de encerrar então eu gostaria a partir dessa 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 nossa primeira né atividade que é essa audiência pública deixar como um encaminhamento a ser posteriormente votado porque todas as ações né da comissão elas acontecem por via de requerimento que precisam ser votados e aprovados exatamente essa síntese que a Leida nos traz dar continuidade a essa discussão envolvendo a nossa comissão de cultura da assembleia que foi a protagonista na legislatura passada não é de toda a construção é feita em relação ao plano estadual do livro envolver os deputados federais nesse processo porque assim a gente faz a ponte com a câmara dos deputados é envolver a secretaria estaduais de educação né a de educação a de educação e outras que nós julgarmos que sejam pertinentes à discussão eu acrescentaria também envolver câmaras municipais tem muitos vereadores e vereadoras que topam ser multiplicadores desse processo e se somarem nessa discussão que nós estamos fazendo aqui na assembleia nós temos vários instrumentos que nós podemos aprofundar e realizar esse processo um formato é a audiência mas existem também outros instrumentos então meu compromisso com vocês nessa audiência é buscar junto à mesa diretora da assembleia por qual instrumento regimental nós podemos dar continuidade envolvendo todas essas todos esses atores nesse debate que nós iniciamos aqui na comissão e me permitam a ousadia de ter trazido esse debate aqui para a comissão de educação mas acredito que nós não poderíamos ficar omissos ou achar que essa também não era uma tarefa nossa e com isso a gente se compromete em continuar fazendo essa luta e esse trabalho com vocês acho que foi uma audiência riquíssima que trouxe falas fantásticas e quando a gente reúne em audiência a gente chega a públicos que normalmente sozinhos nós não chegaríamos por nós mesmos onde nós já comunicamos e foi de um grande aprendizado aqui a Viviane também está lembrando para acionar a frente parlamentar mista em defesa do livro leitura e escrita imagino que é uma frente parlamentar da Câmara dos Deputados então nós vamos ver o formato melhor para dar sequência aqui junto à mesa diretora da Assembleia para ver qual é a dinâmica que nós podemos juntar todo mundo para fortalecer essa pauta exatamente com esse compromisso de dar continuidade que eu acho que essa é a grande tarefa o dia de hoje foi muito importante mas será mais importante que a gente conseguir dar sequência avançando inclusive pensando como a Assembleia como nós deputados que propostas nós podemos fazer no âmbito de Minas Gerais que ações nós podemos fomentar no âmbito de Minas Gerais de modo a contribuir pela Assembleia e pela nossa atuação essa reunião essa audiência ela fica disponível no site da Assembleia lá na Comissão de Educação e todos só procurar a Comissão de Educação as reuniões e todo o desdobramento posterior dela também fica disponível lá para o acompanhamento de modo que todo mundo possa divulgar possa acessar posteriormente essa nossa audiência pública então nós ficamos com esse compromisso de dar continuidade com toda essa com todo esse debate que vocês trouxeram aqui pergunto consulto o deputado Betão se ele quer fazer considerações finais para que nós possamos encerrar os nossos trabalhos desta manhã deputada estou satisfeito aqui agradeço mais uma vez a presença de todas e todos foi muito muito importante muito rico o debate foi muito rico né Betão foi muito foi muito importante porque a gente conseguiu fazer de uma agenda que a gente tem que combater né então é uma agenda reativa mas nós conseguimos também fazer uma escuta muito propositiva né que eu acho que é uma é sempre um desafio uma tarefa para a gente então quero agradecer a Ângela Ribeiro Barcelos que esteve conosco durante a audiência Irian Gomes Starling José de Souza Muniz a Rosana Neto Jaume Elício Luz a Rosilene Gonçalves Cecília Fernandes Leida Reis Tomás Câmara Alice Bicalho Viviane Peixoto Luciano Mendes que estiveram conosco como convidados e convidadas durante essa audiência pública que realizamos convidar a todos nossa próxima atividade de comissão será na próxima terça-feira às 10 horas da manhã onde nós discutiremos a situação do retorno presencial das atividades da rede municipal de Varginha e a grave situação de contaminação na cidade e a insegurança sanitária que os profissionais passam requerimento de autoria conjunta do deputado professor Clayton e de minha autoria cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos agradece muito mesmo foi de muito aprendizado saímos melhores a comissão de educação ficou melhor depois dessa audiência eu não tenho dúvida a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde e boa continuidade de luta e trabalho para todos nós por mais livros por mais leitores pelo custo cada vez mais baixo para que livros cheguem cada vez na casa de todo mundo e que nós tenhamos muitas bibliotecas e que nós possamos enquanto poder legislativo contribuir nesse importante processo que repito é sempre uma luta da civilização contra a barbárie eu não tenho dúvida de que a civilização e a política em defesa da vida vencerão a barbárie e a política da morte que nós enfrentamos nesse momento no nosso país viva a leitura vivam os nossos livros vivam todos aqueles que fazem a militância que fazem a luta em defesa dos nossos livros em defesa das nossas editoras em defesa de todos que nós que nós estamos aqui eu não entendi eu queria fazer o pessoal está sugerindo não saiam vamos fazer um registro virtual da nossa da nossa audiência a gente não consegue fazer uma foto então se quem tiver com a câmera ligada puder puder desligada puder ligar e se para que a gente faça esse registro não foi pouca coisa essa audiência foi muito muito bacana muito importante e se eu conseguir aparecer meu rostinho se eu conseguir aparecer com ele lá na tela também isso obrigada obrigada porque a gente pode fazer o registro da tela todo mundo eu também estou sorrindo eu tenho que usar a máscara porque eu estou num espaço público mas eu estou aqui sorridente e feliz com esse encontro que nós tivemos aqui nessa audiência então estou tão feliz que eu vim de Frida Kahlo hoje para dizer da importância e das mulheres uma audiência de maioria constituída por mulheres eu fiquei mais feliz ainda e mais realizada ainda tiramos a foto? tiramos? então vamos deixar esse registro dessa caminhada agora junto da comissão de educação que se soma a luta que todas vocês já fazem inclusive da própria comissão de cultura aqui da nossa casa então boa tarde novamente Viviane pode compartilhar com quem te mandou o link e aí a pessoa aqui da assembleia manda para a gente tá bem? forte abraço para todas e todos e sigamos em defesa dos livros é isso que nós precisamos no Brasil mais livros menos armas é assim que a gente avança enquanto sociedade e civilização gente obrigada